Tiago Mota Venanto, das Ciências Biológicas, da UEMP, Evolução de Gênesis Essenciais em Bactérias e Fundo. Bacharel em Ciências Biológicas e mestre em Biociência e Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fominense, Darcy Ribeiro, onde atua como professor associado desde 2010. Doutor em Bioinformática pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado no National Center for Biotechnology Information do National Institute for Health. Foi agraciado duas vezes como jovem cientista do nosso estado. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNBQ. Suas pesquisas concentram-se na aplicação de metodologias genômicas e computacionais para a compreensão de problemas biológicos complexos, como a evolução de genes de resistência a drogas. fatores de transcrição e suas redes regulatórias em diversos organismos com financiamento da PAPER, CART e CNBQ. Com a palavra, Tiago. Você tem 30 minutos? Quando chegar em 10... Bom, muito obrigado. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui hoje, sendo agraciado como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Agradecer a todos os presentes, especialmente a delegação lá de campus, que se deslocou toda a BR-101 para vir aqui me prestigiar. Então, hoje eu vou falar um pouco de uma das linhas de pesquisa do meu laboratório, que eu comecei a desenvolver durante o pós-doutorado e continuei lá na UEMF. Vou tentar permear um pouco com alguns episódios importantes da vida para poder contextualizar. Bom, primeiramente, nós somos de campus, sou nascido e criado em campus, na região norte-fluminense, então, bem longe do Rio de Janeiro, bem longe da capital. A cidade tem aproximadamente meio milhão de habitantes. Bom, eu comecei minha vida acadêmica lá na UEMF, onde eu fiz graduação e fiz mestrado, com o professor Xavier Filho, que recentemente nos deixou, então é até triste falar disso. Depois eu trabalhava com química de proteínas nessa época, então migrei para fazer doutorado em bioinformática na USP com o professor Sérgio Verjobsky. Então, de certa forma, mesmo sem eu saber, a Academia Brasileira de Ciências já estava fazendo parte da minha vida, depois ambos, o professor Xavier Herera e o professor Sérgio é membro titulado da Academia Brasileira de Ciências. E essa migração para a área de bioinformática foi uma oportunidade de unir dois interesses que eu tinha, que era biologia e tecnologia. Depois fui para o NIH, para o NCBI, onde eu tive a honra, talvez a maior experiência científica da minha vida, de trabalhar com o doutor Ara Vind, que é uns 10 anos mais velho que eu, um gênio absoluto. Então, foi uma fase bastante profícua da minha vida científica. E depois pude retornar ao ENF em 2010 para tentar uma transição para uma carreira independente, fora das capitais. É um grande desafio tentar fazer uma carreira, de certa forma, na periferia, mas sem ter um grupo de pesquisa periférico, do ponto de vista acadêmico. Bom, então hoje eu vou falar de genes. Rapidamente, aqui os biólogos especialistas, que me perdoem, vou simplificar bastante, por causa da audiência diversa. Bom, genes são as unidades básicas dentro do genoma, eles carregam toda a informação genética, e de certa forma são responsáveis pela diversidade entre os organismos e entre os indivíduos. O genoma de um determinado organismo nada mais é do que a coleção dos seus genes. Aqui tem diferentes grupos, grandes grupos de organismos, onde a gente pode ver que o tamanho do genoma, o tamanho dessa coleção de genes pode variar muito entre eles. Então, não há uma correlação perfeita entre a complexidade percebida que a gente vê em um determinado ser e o tamanho do seu genoma. Uma pergunta que existe há muito tempo é, quais são os genes essenciais? Primeiro, quantos e quais? Em linha geral, os genes essenciais são os genes necessários para a sobrevivência de um determinado organismo. Em unicelulares, ou seja, o organismo só tem uma célula, como, por exemplo, as bactérias, a sobrevivência é geralmente inferida pela capacidade de crescer ou se multiplicar. Em multicelulares, o cenário é um pouco mais complexo. Em mamíferos, por exemplo, um gene é considerado essencial se o comprometimento das suas funções gera letalidade nos embriões. Diversas iniciativas têm buscado compreender dentro do genoma, ou seja, da coleção de genes, quais genes são essenciais, porque você sabe que a minoria deles é essencial de fato. E a essencialidade, obviamente, depende do ambiente. Ou seja, uma bactéria que está crescendo na presença de glicose, por exemplo, ela precisa dos genes para metabolizar a glicose. Então, esses são essenciais naquele momento. Uma bactéria que está exposta ao antibiótico, um gene de resistência ao antibiótico é essencial para ela sobreviver. Então, isso depende muito do meio, então não é uma definição absoluta. Consequenciamento dos genomas, ou seja, desvendando o código genético dos organismos, começaram a tentar inferir computacionalmente quais seriam os genes essenciais a partir da comparação de genomas. Isso no fim dos anos 90. A genômica é uma área bastante jovem do ponto de vista de idade científica, por assim dizer. E a hipótese dos pesquisadores evolucionistas é de que os genes essenciais seriam aqueles conservados entre as espécies. Então, quanto mais espécies foram sendo sequenciadas, menor o conjunto de genes essenciais, obviamente, porque é só a interseção entre os genes. Os genes seriam compartilhados entre as espécies. E, rapidamente, percebeu-se algumas características do conjunto de genes essenciais preditos, inferidos computacionalmente a partir dessa conservação. Primeiro, eles estão envolvidos com replicação e tradução, sistema de reparo de DNA, incompleto para transcrição, ou seja, para produzir RNA, metabolismo centralizado na glicólise, e alguns transportadores e chaperones. Com o progresso tecnológico, desenvolveu-se tecnologias para descobrir, de fato, quais são os genes essenciais in vitro. Ou seja, determinar experimentalmente quais são os genes essenciais. Basicamente, essa tecnologia, simplificando bastante, é que você tem uma pequena molécula chamada transposon, que você bombardeia o genoma em regiões aleatórias, e ele vai rompendo os genes. E você vai sequenciando esses genomas várias vezes, de várias bactérias mutantes. Os genes essenciais são aqueles que não foram bombardeados. Por quê? Porque quando eles são bombardeados, a célula morre. Portanto, a ausência de transposons inseridos nesses genes leva os cientistas a inferirem que eles sejam essenciais. O principal modelo bacteriano para estudo em laboratório é Escherichia coli, mas rapidamente foram aplicando essa tecnologia em vários organismos. Inclusive, nós já temos hoje bancos de dados de genes essenciais. E com a Escherichia coli, descobriu-se várias coisas, várias tendências, grandes tendências dentro desses conjuntos. A primeira delas é que os genes essenciais são mais expressos do que os não essenciais, são preponderantes em processo de replicação e divisão, o que é esperado, porque você usa essa característica para inferir que eles são essenciais. São mais conservados entre espécies, ou seja, tendem a ser mais ancestrais. Agrupam-se em operons, operons são grupos de genes vizinhos, contíguos dentro do genoma, que são regulados juntos e são potencialmente localizados na fita líder. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas para evitar a colisão entre grandes complexos proteicos, o que faz com que esses genes sejam transcritos de forma mais eficiente. Isso tudo foi descoberto em Escherichia coli. E tinha algumas questões abertas quando nós começamos a trabalhar nessa área. Dentre elas são essas. Essas tendências observadas existem em outras espécies, é uma coisa peculiar de Escherichia coli. Há outras propriedades gerais entre esses genes. E os estudos de biologia molecular eram e ainda são um pouco surpreendentemente pobres em análises comparativas. Eles eram muito autocontidos. As pessoas geravam aqueles conjuntos e trabalhavam só nos seus dados. Então, nós fizemos isso já no meu laboratório aqui na UENF, uma seleção, lá na UENF, uma seleção criteriosa de estudos da literatura. Pegamos 17 conjuntos de dados, todos publicados. Então, quer dizer, não tivemos gasto em fazer experimentos, uma reutilização de dados, como o primeiro agraciado, o Ulisses, comentou. A integração de dados, de estudos in vitro e em vivo, ou seja, a bactéria crescendo na placa, dentro do laboratório ou no meio natural dela, por exemplo, dentro do hospedeiro. E usamos apenas dados experimentais. Fizemos uma análise computacional de dados gerados experimentalmente. A primeira observação que a gente viu é que não há uma correlação entre o número de genes essenciais e o tamanho do genoma. O que foi um pouco surpreendente. Ou seja, o tamanho do genoma das bactérias aumenta muito, vai desde 500 genes até 6 mil, mas o número de genes essenciais varia muito pouco. Não é proporcional. Essa foi a nossa primeira observação. A gente foi explorar mais isso. Eu vou entrar mais em detalhes depois. Estudamos categorias funcionais desses genes essenciais. Descobrimos vários processos biológicos que são essenciais para a sobrevivência desses micro-organismos. Como a maioria dos nossos estudos eram, dos estudos que nós utilizamos, foram realizados in vitro, a gente já começou a ver algumas limitações para tentar entender o cenário biológico real. Dentre elas, a principal é, na vida real, o estresse em todos os organismos é constante. Então, existe muito dano ao DNA, por exemplo. E os genes de reparo ao DNA não estão aqui. Por quê? Porque esses ensaios foram todos feitos em meio rico. Então, a gente falou, nossa, então, espera aí, um gene de reparo ao DNA, ele é essencial na vida real, mas não é na vida do laboratório, onde não há estresse. Então, nós pegamos esse trabalho, que aborda um conceito de persistência, que é aquele que eu falei da conservação entre os genes, para definir os genes essenciais. Esse conceito de persistência estabelece que os genes verdadeiramente essenciais são aqueles conservados em todos os genomas. Ou seja, seriam genes muito ancestrais. E aí, a gente comparou todos os genomas das bactérias que a gente estava trabalhando e vimos que os genes essenciais são, de fato, mais conservados ao longo de mais de 2 mil genomas que estavam publicados na época. Então, essa foi a primeira verificação que nós conseguimos fazer. Segundo, a gente começou a integrar dados in vitro, para tentar ter um cenário um pouco mais realista da fisiologia dessas bactérias. E nós percebemos duas coisas interessantes. Primeiro, que bactérias de espécies diferentes, os conjuntos de genes que elas usam para sobreviver em vivo, são bem parecidos entre algumas espécies. E segundo, que existem dezenas de genes essenciais específicos. Ou seja, o conceito de persistência não é totalmente aplicável na vida real desses micro-organismos. Terceiro, nós percebemos que os genes essenciais in vitro, ou seja, dentro do laboratório, tendem a não ter parálogos. O que são parálogos? São genes parecidos. Os parálogos, ou seja, esses genes parecidos, tendem a ser recrutados ao longo do processo evolutivo para outras funções. Por quê? Porque ele tem um gene parecido com ele que mantém as funções ancestrais. Então, o parálogo tem certa liberdade evolutiva para divergir do seu gene irmão, por assim dizer. Esse conjunto de genes parálogos contém diversos fatores de transcrição e transportadores, que podem ter papel muito importante no processo de patogênese. Isso aqui foi marcante para a gente, foi um dos principais resultados do nosso trabalho, onde os genes essenciais, essas duas situações em vivo, são as únicas em que os genes essenciais tendem a surgir em famílias multigênicas. E isso só acontece em vivo. Ou seja, o processo evolutivo está acontecendo de uma forma inesperada, de acordo com o que foi predito nos primeiros trabalhos. Depois nós partimos para explorar a disposição dos genes essenciais dentro dos genomas, numa questão de arquitetura do genoma. Como que eles aparecem dentro do genoma? A gente viu que eles tendem a se agrupar dentro de operons. Operons são genes vizinhos, genes X, Y, Z. Eles ficam contíguos dentro do genoma. E por que isso tem alguma relevância? Porque eles são regulados juntos. Sempre que a proteína originada do gene X é produzida, Y e Z também são produzidos. Então, em geral, proteínas que trabalham juntas na mesma via metabólica, em bactérias, tendem a aparecer no mesmo operon. Então aqui a gente viu uma tendência muito forte para genes essenciais se agruparem. E um outro aspecto que foi marcante para nós é que existem dois grandes grupos de organismos procariotos. Arqueobactéria, que está mais próximo dos eucariotos, que somos nós e diversos outros organismos, do que eubactéria. Então aquela filogenia lá da escola juntando os procariotos não é totalmente precisa. E a gente viu que na única arqueobactéria que tinha dado disponível, a gente viu que também existia essa tendência dos genes essenciais se agruparem. Então, quer dizer, existiam duas hipóteses. Ou o último ancestral comum já tinha essa propriedade, ou ela foi uma propriedade de arquitetura dentro do genoma, que evoluiu independentemente em várias linhagens. Isso é uma coisa super relevante na área de biologia evolutiva. Continuamos atuando na questão dos operons, e percebemos que os genes essenciais, além de se agrupar dentro dos operons, eles tendem a ocupar a primeira posição dos operons. E por que isso é interessante? A transcrição desses três genes vai ocorrer assim. E muitas vezes ela é rompida por processos de estresse ou acidentes dentro da célula. Então estar na primeira posição garante que esse gene vai ser ativado primeiro dentro do operon. Então também existe uma pressão evolutiva para que eles sejam localizados no início. Um outro aspecto importante é ter um gene essencial na primeira posição, isso foi uma hipótese que a gente desenvolveu nesse paper, ter um gene essencial na primeira posição, implica que ele pode, a partir de um aspecto de localização dentro do genoma, recrutar outros genes não essenciais para se tornarem essenciais ao longo do processo evolutivo. Como se fosse, junte-se a mim e seja importante também você. Vamos trabalhar juntos dentro da célula. Óbvio que a gente não conseguiu provar isso experimentalmente, então ainda está no mundo das hipóteses. E de novo, isso também se preserva em arquea, bactéria, que é muito distante de eubactérias, que são as bactérias clínicas, as mais comuns que a gente conhece, as mais abundantes na maioria dos ambientes. Então isso é uma propriedade muito ancestral que provavelmente evoluiu mais de uma vez nesses grandes grupos. Bom, tendo falado de bactéria, agora eu vou falar um pouco da questão da essencialidade gênica no eucarioto modelo Saccharomyces cerevisia. Saccharomyces cerevisia é um fungo, então para quem não entende muito a evolução, ele está bem perto de nós aqui, apesar de não parecer os fungos, estão bem perto dos animais, evolutivamente. Então Saccharomyces cerevisia é um eucarioto unicelular, é um fungo, e ele é muito usado dentro do laboratório, principalmente pela sua facilidade de manipulação. Pode ser facilmente transformado geneticamente, cresce fácil, então é uma ferramenta muito útil. Hoje você consegue comprar a coleção de todos os mutantes de Saccharomyces cerevisia e encomendar, chega pelo correio. Enfim, existe uma ampla coleção. Em 1999, dois artigos, em 1999 e 2000, um na Science e um na Nature, elucidaram os genes essenciais para Saccharomyces crescer em meio rico. Isso foi no mesmo período que os estudos em bactérias. Então, quer dizer, o modelo eucariótico andou junto com o modelo procariótico, que é mais simples. Estimou-se naquela época que em torno de 20% dos genes, ou seja, aproximadamente 1.100 de 5.800 dos genes de levedura, são essenciais para o crescimento em meio rico. E ficou uma questão, os outros 80% são dispensáveis? Por que eles se preservaram ao longo do processo evolutivo? Ao mesmo, poucos anos depois desenvolveu-se mutantes muito úteis para a área de pesquisa básica, onde os genes eram totalmente substituídos por códigos de barra de DNA. E por que isso é muito relevante? Porque além de tirar o gene, você põe uma sequência de DNA única. E qual é a grande vantagem disso? Que você pode crescer todos esses mutantes juntos dentro do Ehlers-Meyer. Porque depois você sequencia todos os genomas juntos, e a partir desse código de barra você identifica quem cresceu mais e quem cresceu menos. Então, ao invés de usar centenas de placas, os pesquisadores passaram a usar um Ehlers-Meyer único para crescer todos os mutantes. Então, isso acelerou muito os experimentos. Comparando com bactérias, várias características são comuns. Primeiro, eles são altamente expressos também, são conservados em várias espécies, são muito conectados em rede de interação proteica, ou seja, os produtos proteicos desses genes interagem com muitas outras proteínas, e eles são capacitores fenotípicos. Esse foi um paper sensacional, os autores criaram esse termo, um capacitor fenotípico. Os capacitores fenotípicos são genes que, quando são removidos, ou quando são mutados, resultam em várias aberrações morfológicas. Ou seja, a existência daqueles genes meio que seguram a morfologia da célula de uma forma conservada. Essa coleção de mutantes, bar-coded, com esses códigos de barra, eles inspiraram uma área chamada quimio-genômica. Ou seja, era o uso da coleção de mutantes para estudar o efeito de substâncias bioativas nas células de levedura. Basicamente, é um experimento muito simples. Você tem a coleção de mutantes exposta a uma substância, e a coleção de mutantes sem a substância. E aí você vê quem cresce mais e quem cresce menos na dependência dessa substância. Então, aquele conjunto de 20 genes subitamente pulou para quase 100%. E conforme você ia adicionando novas substâncias bioativas, você via que cada gene acabava sendo importante em algum momento para aquela levedura. Essas coleções, inclusive, foram usadas na área médica, por exemplo. Estão testando esses genes, testaram já esses genes para substâncias psicotrópicas que a levedura nunca encontra na sua vida, mas, de certa forma, ela responde a essas substâncias. Então, a célula tem uma rede de resposta, mesmo para substâncias que ela nunca viu. São respostas mais ou menos genéricas, e a gente elucidou algumas delas. Bom, primeiro a gente montou uma rede. Essa rede, basicamente, conectando genes e substâncias bioativas. Os genes, nesse caso, seriam responsáveis à tolerância. A levedura faria com que a levedura pudesse crescer na presença dessas substâncias. E nós chamamos os genes conectados a mais substâncias de MDRs, fazendo uma analogia ao multidrug resistance, ou seja, genes que conferem resistência a múltiplas substâncias, ou tolerância a múltiplas substâncias. E aqui, gente, além de usar dados de 30 estudos já publicados, nós também pegamos vários outros estudos que a gente mapeou na literatura, e basicamente fomos juntando as peças, usando ferramentas computacionais. Não fizemos nenhum experimento aqui. Então, nós descobrimos que os genes MDR tendem a codificar proteínas que são mais reguladas, após ser produzidas. Os genes tendem a ter expressão menos variável. E aqui foi uma grande surpresa, eles não são induzidos pelo estresse. Por exemplo, um gene envolvido com resposta a sal, ele não é induzido por sal. E qual que é a hipótese que existe na literatura para isso? Porque quando o estresse aparece, não dá tempo do gene produzir uma proteína. A proteína já tem que estar lá. Então, por isso, eles são altamente expressos, e a expressão deles varia pouco. Eles têm que ser produzidos o tempo todo. A levedura é unicelular, então, se aquela célula for danificada, ela morreu. Não é como multicelulares, que podem abrir mão de algumas células para sobreviver. E, por experimentos, dentro do laboratório, também vimos que esses genes tendem a não divergir na sua expressão. Ou seja, além dessa expressão gênica ser forte e constante, mesmo ao longo de várias gerações, ela não muda. Ou muda muito pouco. Usando apenas as conexões entre genes e substâncias, a sobreposição dos perfis de conexões entre genes e substâncias, a gente conseguiu identificar vários processos biológicos já conhecidos. Por exemplo, aqui o peroxissomo, que é uma organela. Todos esses genes PECs aqui são proteínas do peroxissomo. E essas conexões a gente estabeleceu porque essas proteínas são necessárias para a levedura crescer na presença de substâncias em comum entre elas. Uma outra via que a gente achou é a via ROG, que regula a osmoregulação dentro da célula. Então, quer dizer, a levedura precisa estar túrgida para sobreviver a estresse que afetam a pressão osmótica. Então, essa é uma resposta mais ou menos genérica. E nós meio que elucidamos quais são os genes importantes para elas. Mas como esses genes MDR evoluem? Bom, primeiramente, boa parte do processo evolutivo é baseado em processos de duplicação gênica. Um gene pode se duplicar de duas formas diferentes. Duplicação de pequena escala, quando um pequeno pedaço do genoma com um ou pouco gene se duplica, ou quando o genoma inteiro se duplica. Isso é muito mais comum em plantas do que em animais. No entanto, o Saccharomy cereviso teve uma duplicação de genoma inteiro na sua trajetória evolutiva. Está aqui marcado o ponto onde o genoma dela se duplicou. E quando o gene se duplica, gente, o que acontece? Uma das cópias pode ser perdida. Eles podem evoluir funções diferentes. Eles podem ter funções complementares. Um deles acumula mutação e passa a fazer outra função. Ou eles são regulados de forma diferente. Eles fazem a mesma função, mas, por exemplo, um expresso em estresse e o outro não. Ou no multicelular. Um expresso no fígado e o outro no cérebro. Mas eles têm a mesma função. E nós encontramos casos muito peculiares. Por exemplo, essas duas GTPAs, que são proteínas importantes para tráfego de vesículas dentro da célula, são muito parecidas uma com a outra. No entanto, uma é importante para essa célula crescer na presença de 39 substâncias e a outra apenas de uma. Ou seja, é um caso bem claro de divergência funcional onde um desses genes parecidos se especializou numa situação de estresse. Comparando com bactéria. A gente tentou fazer sempre, são trabalhos independentes na mesma revista, mas a gente tentou fazer um estudo parecido para tentar ver evolutivamente como que isso se comporta no eucarioto e no procarioto. E a gente viu uma similaridade interessante. Onde 12% das famílias gênicas têm pelo menos um gene MDR. Famílias contendo MDRs são mais antigas, tendem a ser mais antigas. MDRs tendem a surgir em famílias multigênicas. Então, aqui a mesma tendência que a gente viu na bactéria. É da especialização de alguns genes vindos de famílias multigênicas. E uma fração dos genes de resistência múltipla são muito recentes. Ou seja, aquela teoria da persistência gênica não se aplica sempre. Vários genes importantes e essenciais em várias condições são genes jovens, são genes recentes. Esse artigo foi bem recebido na época. Inclusive, foi editor's choice do volume que ele foi publicado. Consequência disso, eu gravei um podcast, não fez muito sucesso. Talvez pela revista ser britânica. Acho que o meu inglês com sotaque latino não fez muito sucesso lá no podcast deles. Mas, enfim, está lá. Outros trabalhos realizados aqui, de novo, a gente pegando o dado da literatura. Um estudo publicado na Nature, em 2013, identificou 24 genes que, em experimentos de evolução dentro do laboratório, o que é evolução dentro do laboratório? É botar a levedura para crescer. Ela tem várias gerações em pouco tempo dentro do laboratório. 24 genes acumularam mutações repetidamente. Ou seja, em culturas independentes, o mesmo gene mutou e o mesmo gene conferiu um aumento de fitness nessa levedura. Passou a crescer mais por uma mutação nesse gene. Agora vem o que esses caras não perceberam. Oito desses 24 genes são genes de resposta a múltiplas substâncias. E 15 desses 24 vêm de famílias multigênicas. Eles não perceberam nenhum desses dois fatores ou perceberam, mas não julgaram importantes. Esses dados, então, corroboram a nossa hipótese que os MDRs podem emergir rapidamente ao longo do processo evolutivo, em particular, se há um parálogo para cumprir as funções ancestrais do gene. Você tem um gene único, não tem nada parecido com ele. Qualquer mutação nele tende a ser deletéril. Agora, se ele tem lá, duplicou, ele tem lá um gene irmão dele muito parecido, um pode mutar e passar a fazer outra coisa. Enquanto o outro mantém as suas funções ancestrais. Bom, então as nossas conclusões estão basicamente nesses dois trabalhos, no Febis Journal. E a gente começou a aplicar isso num contexto mais aplicado aqui no Brasil recentemente, tentando estudar a evolução de resistência em bactérias hospitalares. Aqui é uma cooperação nossa com um grupo da Líbera, da Lacoste, do Hospital de Clínicas, lá da UFPR. Onde a gente está sequenciando bactérias isoladas de pacientes internados. Bactérias resistentes a múltiplos antibióticos, aquelas bem maldosas mesmo. Bom, então os genes essenciais em procariotos são geralmente associados com o processo se elas forçam a manutenção celular básica. O número varia de duas a três vezes, enquanto o tamanho de genoma varia dez vezes, então não é proporcional. A essencialidade em vivo tende a ser mais diversa, envolvendo vários genes, espécie específica. Os genes essenciais em procariotos tendem a se agrupar em operons e ficar na primeira posição. Pulando para eucarioto, que é a levedura. Mais de 90% dos genes, do genoma da levedura, da coleção de genes delas, são importantes para crescerem, pelo menos, na presença de uma substância. Os MDRs tendem a ser mais antigos do que os não-MDRs, ou seja, esse processo de defesa, mesmo para substâncias que ela nunca viu, parece ser uma coisa que é hardwired nesses organismos. Os MDRs são integrados em sistemas celulares muito mais complexos, eles interagem com mais proteínas e eles emergem com maior frequência em famílias multigênicas. E estão envolvidos com processos adaptativos ao longo da evolução, ou seja, algumas mutações pontuais fazem com que a levedura passe a crescer muito mais. Esse foi um projeto muito teórico. Na UEMF, depois que eu cheguei, nós temos desenvolvido vários trabalhos com genômica de plantas, principalmente commodities, a gente foca muito na soja, e bactérias promotoras do crescimento vegetal, que é uma forte alternativa para a agricultura sustentável. Então, temos atuado fortemente nisso. Esses trabalhos aqui foram alguns que eu selecionei, onde alunos, todos os alunos do meu laboratório são autores principais. Então, a gente tem tentado também formar muita gente lá na área de genômica e de bioinformática. Temos também feito muita coisa com inseto, principalmente na cooperação que eu tenho há muito tempo com o Walter Terra, lá da USP, e com o Pedro Lagerblah. A gente pôde participar, inclusive, do projeto de genômia do Rodinus, que foi um projeto bem legal, comandado pelo pessoal aqui da UFRJ. E aqui eu tenho que ressaltar um trabalho bem importante que a gente publicou ano passado na PLO Genetics, com o meu parceiro Rodrigo Fonseca, da UFRJ de Macaé, que foi membro afiliado de Ciências Biológicas do ano passado. Então, o Norte Fluminense está criando uma cultura boa na área de Ciências Biológicas aqui na Academia de Ciências. Esse artigo foi muito bem recebido no Twitter e em redes sociais. A gente foi até convidado para escrever esse Perspective depois também na PLO Genetics. Nós dois somos autores correspondentes dos dois artigos. Então, a gente está desenvolvendo uma cooperação bem forte nessa área, usando o Tribolium, que é um besouro, como um inseto modelo alternativo. Também tenho atuado bastante na área de ensino, graduação e pós-graduação. Aqui eu devo ressaltar que, além dos cursos presenciais, eu atuo no EAD também, lá no CEDERG. Então, aqui só os polos diplomados pela UEMF. Nós temos atualmente quase 1.800 alunos em curso e 471 alunos formados. Você pode olhar, tem vários polos aqui bem perto de campos. Mas é surpreendente o número de alunos que não têm oportunidade nem sequer de ir para campos estudar. Então, o CEDERG tem uma missão importante na capilarização do conhecimento para todo o interior do nosso estado. Tem um impacto social profundo. Eu tenho duas alunas no meu laboratório hoje que são da EAD. Elas fazem iniciação científica no laboratório. Então, é uma iniciativa muito boa que eu acho que tem que ser suportada. Inclusive, a gente trazer esses alunos para dentro da universidade. Eu tenho que agradecer o meu grupo de pesquisa. Parte da delegação está aqui. Como hoje é uma cerimônia que comemora uma parte da minha trajetória, eu tenho que agradecer aos meus mestres novamente. O professor Xavier Saudoso, o professor Sérgio Verjoves, que é membro da academia também. E o Ara Vinde, que foi meu supervisor de pós-doc. Agradecer ao professor Gerson por ter feito a minha indicação aqui para a academia. E a professora Lúcia Previato pelo encorajamento ao longo do processo. E, por fim, tem que agradecer à família, porque é quem faz tudo acontecer e é quem segura o rojão dos momentos complicados. Então, agradecer ao fomento. FAPES, CNPQ e CAPES. Espero que a situação melhore, que anda bem complicado. Nosso reitor está aqui para não me deixar mentir, nosso magnífico reitor. A gente está lutando muito esses últimos anos para manter o ENF vivo. Ok, pessoal? Obrigado. 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 Tiago, parabéns. Uma excelente disposição. Eu aprendi muito. Então, estamos abertos, professores. Bom, de fato, essa concentração no nosso fluminense é fantástica. Ainda mais em biologia evolutiva, que eu acho fascinante. Eu não sou da área, mas eu acho espetacular isso aí. Você falou aí dos genes essenciais e tem os não essenciais. Então, sobre esses não essenciais, é que eu queria lhe fazer uma pergunta. Primeiro, quer dizer, eles podem eventualmente, pode-se descobrir uma essencialidade nesses não essenciais? E se não, o que eles estão fazendo ali? Qual é a função? Tem alguma função? É casual? Houve alguma função no passado? Como é que é a história? A teoria atual é de que, que é bem aceita, já é de que eles são preservados dentro do genoma porque eles são essenciais em conjunto com outros. Todos esses experimentos que determinam a essencialidade, eles vêm single mutants, um mutante único. Então, se você muta só aquele gene, não acontece nada porque tem outro que substitui a função dele. Mas, em conjunto, eles são importantes. Obviamente, tem situações na vida real que parte desses genes vão acabar sendo revelados. Nesses estudos de expor as leveduras aos compostos bioativos, os caras foram vendo que quanto mais você testava novas substâncias, iam aparecendo genes que eram considerados dispensáveis e que, na verdade, não eram dispensáveis. Então, os primeiros estudos chamavam esses genes não essenciais de dispensable. E depois pararam de usar esse termo porque viram que não é tão dispensável assim. Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário? Bem pergunta, meio um comentário que eu queria parabenizar o Tiago. Dizia que fiquei muito contente de ver a sua referência ao ensino. Normalmente, a gente faz muito foco na questão da ciência, da pesquisa e acaba esquecendo os outros aspectos. Então, achei isso muito relevante. Inclusive, fiquei por causa da sua participação também no CEDERG. No começo, havia muita resistência a essa ideia do EAD e eu corroboro com a sua impressão. Eu fui muito resistente no começo, mas essa ideia de que o CEDERG foi uma iniciativa muito importante e é muito importante para o estado do Rio de Janeiro e essa iniciativa de a gente trazer os estudantes do CEDERG para dentro do laboratório. Então, eu queria só fazer esse comentário, essa observação e, mais uma vez, parabenizar e não só pela sua luta, mas também pela sua generosidade, a maneira como você se porta na universidade. Você é um grande exemplo, eu tenho certeza, para toda a nossa comunidade. Bom, mais alguém? Tiago, muito obrigado. Vamos passar, então, para o próximo... Robert David Morris, de Ciências Matemáticas, do INPE, INPA, contando aleatoriamente o método probabilístico. Vou falar um pouquinho sobre ele. O Robert graduou-se em Matemática e obteve o mestrado pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Doutorou-se na Universidade de Memphis, dos Estados Unidos, e realizou o estágio de pós-doutorado no INPA e na Universidade de Cambridge, também na Universidade de Tel Aviv. Suas pesquisas utilizam ideias e técnicas de probabilidade para entender objetos básicos, como grafos, colorações e conjuntos de números, que envolvem a aplicação de aleatoriedade em situações determinísticas. Recebeu o Prêmio Europeu de Combinatória, o Prêmio Reconhecimento do MAUCA, o Prêmio Jorge Folha, o Prêmio do Congresso de Matemática das Américas e o Prêmio da Sociedade Brasileira de Matemática. Parabéns. Muito obrigado. Grande honra ser membro dessa academia e falar com vocês. Dá para ver? Ok. Então, eu sei que quase ninguém aqui é matemático, então eu vou tentar não entrar muito nos detalhes técnicos, eu vou tentar devagarzinho, mas se tem alguma coisa que vocês não entendem, que é uma definição que eu esqueci de dar, por favor, fazem pergunta. Então, eu vou tentar te dar uma ideia do que minha pesquisa em matemática, a área é chamada combinatória e a combinatória probabilística. Então, e uma das técnicas mais importantes é chamada o método probabilístico. Então, o que é o método probabilístico? Então, eu vou falar sobre uma ideia simples, mas poderosa. Muitas vezes em matemática você quer provar uma teorema. Eu vou dar uns exemplos. e o problema é determinístico, não tem nada a ver com aleatoriedade, mas muitas vezes é útil pensar aleatoriamente, usar a aleatoriedade para provar ou para provar que existem objetos muito complexos ou contraintuitivos. Então, vou tentar usar essa ideia. Eu vou falar sobre conjunto de números. todos os objetos matemáticos vão ser muito simples. Vão ser conjuntos de números inteiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você soma livres, vou explicar aqui. E números de rams e esses são nada mais do que vou falar sobre colorações. Eu vou sempre ter um número fixo, um número finito de pontos. Eu vou botar uma cor vermelho ou azul entre pares de pontos. Eu vou fazer linhas coloridas. São antigos. Então, os objetos são simples, não são complicados. Ok. Então, primeira pergunta. Se for um problema simples, a gente vai provar, a gente vai resolver. Então, se for que você tenha os números entre 1 e 2n, n1 inteiro, quantos desses números a gente pode escolher sem criar uma solução dessa equação x mais yz? Então, a gente vai ter um conjunto de números, a gente vai chamar esse conjunto soma livre, se não existe x, y, z dentro do conjunto, tal que x mais yz. Então, alguém pode me dar um conjunto de números com essa propriedade? Eu vou te dar dois exemplos. Os ímpares, os números ímpar. Ímpar mais ímpar é igual a par. Então, você pode pegar todos os números ímpar, senão vai ter x mais cifre com z. Um outro jeito de evitar somas é pegar todos os números entre n mais 1 e 2n. Pegar um número maior que n, outro maior que n, a soma é maior que 2n. Então, o teorema, se tiver mais do que esse número de números, os ímpar têm n ímpar entre 1 e 2n, tem n números entre n mais 1 e 2n, se tiver n mais 1 números, você tem que achar uma solução. Você sempre vai achar. Como você vai provar esse teorema? A gente vai usar uma ideia muito simples, mas muito poderosa, chamada princípio de casa de pombo. O que é o princípio de casa de pombo? Se expõe que você tem n pombos, e n menos 1, casas de pombo. Então, dois pombos vão ter que dividir uma casa. Obviamente. Essa ideia foi, essa ideia foi feita primeiro pela Dirichlet, há muito tempo, e é muito útil à matemática. Então, que ideia? Pega o maior número desse conjunto de n mais 1 número. Vamos chamar de z. E vamos definir algumas casas para botar nossos pomos. As casas vão ser os números, a primeira casa vai ser 1 e z menos 1, a segunda casa vai ser 2, z menos 2, ponto, 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 até mais ou menos z sobre 2. Quantas casas a gente tem? Mais ou menos z sobre 2. Cuidado, você nota que tem no máximo n menos 1 casos. Quantas números a gente tem? n mais 1, mais 1 deles é z. Então, tem n outros números. Então, pelo caso de pombo, tem que ter dois números na mesma casa. Vamos chamar esses números de x e y, mas dois números na mesma casa somam para z. Então, x mais y com z. Essa é a prova. Fácil, né? Então, uma pergunta mais interessante sobre conjuntos de soma livres. Cameron e Eddush perguntaram há quase 30 anos quantos conjuntos de soma livres a gente tem? Quantos conjuntos de soma livres existem? Eddush que não conhecem, esse é talvez o maior nome em combinatória. Ele faleceu em 90s, com 80 alguma coisa anos. Ele é um cara muito famoso em matemática. Ele fez muitas perguntas boas. Essa foi uma das perguntas boas que ele fez. Então, por que constante vezes 2 elevado a N? Então, podemos construir muitos conjuntos de soma livres? O conjunto de ímpares é soma livre. Então, qualquer conjunto de ímpares também é soma livre. Quantos conjuntos de ímpares temos? 2 elevado a N. Também tem 2 elevado a N conjuntos de números entre N mais 1 e 2 N, porque cada número pode ser ou dentro do conjunto ou não. Tem 2 escolhas para cada número. Então, existem, no mínimo, 2 elevado a N mais 1 conjuntos, conjuntura que essa verdade até é um fator constante. Isso foi resolvido pela Green e independente de Sapojenko em 2003. E o primeiro resultado que eu quero mencionar é uma generalização dessa afirmação para conjuntos espaços. Então, você não tem que se preocupar muito com exatamente qual é esse número 2 elevado N sobre M vezes N sobre M mas é a resposta certa. Esse é número de conjuntos soma livre de M para qualquer M. Mais ou menos. E esse resultado foi importante. Uma pergunta bonita, mas para resolver esse problema a gente tinha que desenvolver uma nova técnica agora chamada método de containers eu vou falar um pouco mais sobre isso depois que tem muito mais aplicações uma técnica muito geral. Isso é uma coisa que acontece bastante em matemática e bastante em combinatória que você não precisa procurar as teorias grandes é suficiente muitas vezes tenta resolver problemas bonitos. O famoso matemático britânico G. Charlie falou beauty is the first test. Beleza é a primeira não sei teste. Tarefa. Obrigado. Ah. Então pode trazer a segunda linha também. Ah. primeiro teste. Isso é uma escola de pensamento matemático que foi associada muito com ética. Ok. Isso é o que eu queria dizer sobre conjunção malíquia. Eu quero falar um pouquinho sobre colorações. Desculpa, essa definição talvez parece um pouco técnica, mas não é. o que é um grafo. Um grafo é um monte de pontos. Entre alguns pares de pontos você botou uma linha. E essa função que eu botei C está dando uma cor para cada linha o vermelho ou azul. Então eu estou colorindo as pares de vétices de pontos com cores vermelho ou azul. essa flecha implica que você sempre tem qualquer coloração dessas pares, dessas chamadas arestas, você vai achar uma cópia de um certo outro gráfico. Então, quem é K6, K6 é seis pontos, você bota uma linha entre cada par de pontos. Um grafo completo com seis vétices. K3 é o grafo completo com três vétices, então aqui é um triângulo. A informação é K6 flecha do triângulo. Então, para entender essa informação, vamos provar. Então, como a gente vai provar essa informação, a gente vai usar o princípio de casa de pombo de novo. Então, vamos pegar um vétice, desse ponto, e olha quais as cores das vizinhas, as cores, as linhas saindo desse ponto. Tem cinco linhas saindo, então, pelo caso de pombo, tem três da mesma cor. Tem cinco linhas, tem duas cores, então, tem três da mesma cor. Então, vamos olhar, vamos dizer que são vermelhas, então, tem um ponto, tem três linhas vermelhas saindo desse ponto. Vamos agora, aliás, vizinhos desses outros três pontos. Se tiver mais uma linha vermelha, temos um triângulo vermelho. Então, esse cara tem que ser azul, e esse cara tem que ser azul, e esse tem que ser azul. Então, achamos um triângulo azul. E essa é a prova. triângulo existir mais uma dessa vermelha entre esses três, temos triângulo vermelho, senão, temos triângulo azul. Ok? Ok, então, essa é a definição. E a teoria dessas colorações, esse tipo de informação, dessas colorações, é chamada teoria de Ramsey, por causa desse teorema de Ramsey, provado em 1930, que para qualquer grafo H, existe um grande grafo G, tal que G e flecha H. Quer dizer, qualquer coloração das arestas de G com duas cores, você sempre vai achar uma cópia monocromática de H. Vamos pensar um pouquinho mais sobre esse teorema. Então, aqui tem uma pergunta, dado H, quão grande tem que ser G? por exemplo, supõe que a gente quer achar não somente um triângulo monocromático, supõe que a gente quer achar K pontos, tal que todos os pares são monocromáticos, todos os pares entre esses K pontos são da mesma cor. Qual mínimo N, tal que KN flecha KK? qualquer coloração das arestas do gráfico completo com N vertices, você sempre vai achar K pontos monocromáticos. Vou provar um pouco depois de Hamzy, o Edus e Secrets e depois Edus, que esse número é experiencial em K. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como provar esse teorema? Como provar a cota superior? Você tem que achar em qualquer coloração esse sub grafo monocromático. E a probabilidade é fácil, vou ter só uma linha, a gente faz a mesma coisa, só casa de pombo. O que a gente fez? A gente pegou um vétice, olhou os vizinhos, aplicou casa de pombo para achar um subconjunto monocromático e olhou dentro. A gente faz a mesma coisa, mas em vez de uma vez, a gente faz 2K vezes. Você vai dentro de uma vizinhança, pega um vétice e olha as vizinhança, você continua para 2K passos, você prova essa cota. É muito simples. A cota inferior é mais interessante. a cota superior foi provada por Edith Secadesch em 1935, mas demorou 12 anos para ele achar essa cota inferior. Mas mesmo assim, a prova é dois linhas. Duas linhas. então, o que você precisa para provar uma cota inferior, você tem que achar uma coloração das arestas, das pares, que não tem esse clique monocromático. Como você vai criar essa coloração? Parece muito complicado. A ideia de Edithch você não vai construí-la. Você vai mostrar que existe. Você vai colorir aleatoriamente. ao invés de fazer algo muito esperto, você faz coisa mais simples. Você joga moeda independente para cada aresta, botar vermelho e azul, e somente mostra que a probabilidade que não tem é positiva. Que não tem caca é positiva. E para isso, é suficiente calcular e não esperar de cópias. Mostra que o número esperado é menor que 1. Então, a probabilidade que é 0, é positivo. É uma conta de três linhas. Eu quase botei a conta, mas decidi não. Então, essas contas são muito fáceis de provar. Vai ser muito difícil melhorá-la. Então, nos últimos quantos anos, várias décadas, a conta superior foi melhorada por um fator polinomial. Então, você pode botar 1 sobre k levado 100 em frente, mas esse 4, você não pode melhorar esse 4 para 3.999. A cota inferior é ainda pior, foi melhorada por um fator de 2. Esse é, talvez, o problema beta mais famosa de combinatória. Todo mundo que trabalha em combinatória pensou nesse problema, todo mundo tentou resolver, e a gente não consegue melhorar essas provas simples. Isso é uma situação bem estranha. Estou dizendo que mesmo que a gente está falando sobre objetos muito simples, a gente não entende alguma coisa sobre esses objetos. Esses objetos são realmente complicados, são realmente complexos. quer dizer o que? Não, 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 esse R de K é um número entre esses dois números, a gente não sabe se é perto do coton inferior ou se é perto do coton superior. Eu acho que é muito perto do coton inferior. Eu acho que coton inferior está certo. E o problema é que a gente não consegue melhorar esse argumento simples de pega um vértice e olha a vizinhança, pega um vértice e olha a vizinhança. A gente está perdendo muito fazendo isso. A gente deve fazer algo mais esperto. Mas provavelmente a cota inferior está certa. muito obrigado pela pergunta. Por favor, façam mais perguntas. Eu vou falar rapidinho sobre um outro número de Ramsey, que é R3K. Esse problema é tão difícil, vamos tentar um problema parecido, talvez mais simples, talvez mais fácil. Então, em vez de procurar um KK monocomático, vamos procurar um KK azul ou um triângulo vermelho. Isso deve ser mais fácil para achar. A gente vai em azul, a gente vai procurar K vértices com todo número azul, mas em vermelho, a gente vai procurar somente um triângulo. E realmente é mais fácil, mas não é fácil. A resposta no final de contas é mais ou menos K quadrado sobre log K. Mas esse teorema segue de uma série de trabalhos durante várias décadas. A cota superior foi aprovada há 40 anos e a cota inferior foi aprovada recentemente. E de novo o teorema determinístico em 3K é um número que tem que achar sobre maior blá 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 blá. Mas a prova usa a autoridade e não somente a prova da cota inferior, a prova das duas cotas usa a autoridade. então comprovar a cota superior então o que a gente fez anteriormente a gente pegou um vértice qualquer olivizinhança pegou um vértice olivizinhança o que a Itaicomach e Semerade fizeram era pegar esse vértice mas não qualquer eles escolheram os vértices aleatoriamente e não todo o mesmo tempo eles escolheram os vértices aleatoriamente um por um então você escolhe aleatoriamente olivizinhança e veja ok onde eu estou ok eu vou escolher esse vértice aleatoriamente então dependendo do que aconteceu dependendo das escolas anteriores eles escolheram o próximo vértice aleatoriamente não infelizmente essa é uma ótima pergunta mas a gente não sabe como fazer isso parece que deve ajudar mas infelizmente o problema é que é porque essa função é polinomial então você está fazendo muitos passos high score de n passos então os passos anteriores importam muito mas nesse caso k é log de n então você está fazendo muito pouco passo então não tem tanta função para usar mas isso é uma ótima pergunta para falar a cota inferior a gente também usa aleatoriedade mas um jeito mais complicado do que na prova anterior em vez de somente escolher independente as coisas das arestas a gente faz um processo então a gente vai colorindo as arestas um por um escolhendo aleatoriamente qual a gente escolhe e colorir e dependendo das escolhas que a gente fez anteriormente então de verdade a gente começa com tudo no azul e a gente bota vermelho aleatoriamente mas sem criar um triângulo você vai até o final do processo você tem coloração essa coloração te dá essa cota inferior a gente provou isso com Gonzalo Chris Pontiveiras e Simon Griffith naquela época postdocs no IMPA Simon agora é um professor na PUC a prova da cota superior é uma página a prova da cota inferior é mais que cem páginas isso é uma prova muito complicada para seguir esse processo de adicionar essas um pulo então são cinco minutos e essa é a parte mais complicada para falar então desculpa mais uma aplicação lembre-se lembre-se Ted Ramsey disse que para qualquer R existe um grafo que flecha o grafo completo com R vezes há 40 anos Nestle e Roodle provaram que existe um grafo que flecha KR mas também não tem uma cópia de KR mais então ele tem um grafo que não tem nenhuma cópia nenhum clique com R mais um vértices então cada R mais um vértices tem uma aresta faltando mas mesmo assim qualquer coloração das arestas com duas cores você tem cópia de KR com R vértices monocromático isso deve ser um pouco surpreendente você entendeu a definição uma 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 surpreendente então como provar Nestle Hurdle fez uma construção muito esperta muito complicada mas tem um jeito mais fácil de provar esse treinema e essa prova usa o chamado grafo aleatório de Ergen Henning se fala de NP isso é um grafo com N vértices e quando você escolhe as arestas você joga moeda que tem propriedade de P de ser cara e 1 menos P não e bota uma aresta com probabilidade de P então você bota cada aresta com probabilidade de P intervendentemente isso tem um grafo aleatório terno diz que provaram se P for não muito pequeno GNP e flecha KR com alta mas isso não é uma afirmação determinística isso é uma afirmação probabilística mas a probabilidade que funciona vai para 1 quando ele vai para infinito usando o termo de Heard-Lietzinski dá para provar o termo de Heard-Lietzinski e a última coisa que eu quero dizer é que existe eu vou voltar para esse método de containers que eu mencionei mais cedo na palestra eu queria te dar uma ideia do que é esse método pode ser usado para provar esse termo de Heard-Lietzinski mas o método é muito geral é sobre conjuntos independentes em hipagrafos carniformes eu não quero falar sobre hipagrafos eu acho que vocês também não querem então eu quero te mostrar somente um exemplo de aplicação desse método então isso é uma aplicação desse método para grafos triângulos livres quer dizer grafos sem triângulos então grafo tem N pontos tem várias linhas você não pode criar um triângulo e esse método de contêiner te dá uma família de grafos com seguintes três propriedades a família é pequena cada grafo cada grafo nessa família tem poucos triângulos não tem zero mas tem poucos triângulos e cada grafo sem triângulos está contido em algum elemento da família então esses grafos formam uma cobertura dos grafos sem triângulos e cada um tem poucos triângulos e a família é pequena então tem um trade off entre pequena e poucos senão materemos pequena e poucos e não se não se não se dependendo de o que você quer para poucos vai implicar que é pequena então se se põe que a gente tem a ou pequena de n cubo significa bem menos do que todos então cada triângulo tem probabilidade de menos do que não sei 1% de estar no gráfico dado isso sua família vai ter no máximo n elevado n elevado 3 sobre 2 gráficos e o que importa sobre esse teorema realmente é esse 3 sobre 2 esse teorema é poderoso porque esse 3 sobre 2 é exatamente o número 7 não é 4 sobre 3 não é 9 sobre 10 é 3 sobre 2 isso importa muito usando esse esse pato dá pra provar o tema de early jeans e um monte de outras coisas então vou parar muito obrigado mas espero que eu os mais inteligentes tenham entendido mas eu sou completamente nula fiquei pensando na explica um pouco mais a meta de containers então a ideia de containers é que muitas vezes você tem um objeto aleatório você tem muitos eventos que podem acontecer nesse eventos ruins pra aparecer o problema você quer mostrar que nenhum desses eventos ruins acontece o problema é talvez você pode calcular a probabilidade de cada um mas talvez você tenha muitos eventos então você soma sobre eventos de probabilidades você vai ter um número muito grande então o número esperado de eventos ruins é grande mas mesmo assim você acha que não deve acontecer nenhum deles isso deve ser porque são agrupados em classes eles tem uma correlação entre eles e se a gente conseguir achar poucos grupos pra esses eventos botar um monte deles no mesmo grupo talvez a gente pode lidar com todo mundo no mesmo grupo no mesmo tempo então a gente aplicar em vez de aplicar chain of para cada evento a gente vai aplicar chain of para um grupo para um container e a gente mostra aqui uma corta proposta de que um desses caras dentro de um grupo acontece porque eles são parecidos estão todos no mesmo container às vezes muitas vezes dá para fazer isso depois a gente usa a cota união sobre os grupos então a ideia de verdade é bem simples mas funciona porque a gente trabalha nesse mundo de hipagrafos que é um mundo bem geral a gente tem uma formação bem geral por isso uma indução funciona a gente faz um para indução não sei se todo mundo sabe o que é indução mas para eles que sabem não são uma técnica matemática muitas vezes é mais fácil provar algo mais forte do que mais fraco então para provar para uma prova para indução você precisa primeiro achar a formação suficientemente geral suficientemente forte tal que indução funciona então no final das contas você tem uma prova de algo muito forte muito geral que implica muita coisa que você não dá para provar sozinho então você está mexendo com problema só você não vai ver essa prova de indução você acha o contexto mais geral de repente a prova fica mais fácil não sei se essa é a não é 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 Robert, eu quero saber de você o seguinte, esse estudo seu maravilhoso, até que ponto, quantos degraus eu poderia dizer que eu teria que descer para tentar melhorar o que recentemente saiu a respeito do Brasil a nível de matemática, que está péssimo, português e matemática, produtividade nas escolas, alunos. Eu quero apanhar esse estudo seu e botar assim, no pé no chão, não é só para o Brasil, não, mas em demais situações, nações que estão com problema também, uma vez que a matemática está no universo, tudo é matemática. Agora, essa pesquisa toda sua, que eu não entendi, sou franca, mas elogio e privilegio o seu cérebro, até que ponto isso aí vai nos ajudar a melhorar essa base, que vem de uma geração, outra geração, um passar de bastão, entendeu? Por exemplo, o meu neto que está ali, adiante, usar isso aí que você pesquisou com tanto brilhantismo. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito boa, muito complexa. Eu acho que é importante distinguir entre o nível de matemática na média e o nível de matemática alta. que, no nível de matemática alta, o Brasil está fazendo muito bem, de verdade. O Brasil tem um dado de fio, tem muitos matemáticos muito fortes no INFA e nos outros lugares. E, no nível de matemática alta, o Brasil está fazendo muito bem nas Olimpídias, na Olimpídias, na Olimpídias, mesmo em vários níveis da Olimpídias. O que o Claudio está fazendo nas escolas do Brasil, eu acho que é realmente incrível. O que a gente pode fazer no INFA, nas pesquisadoras do país, eu acho que a gente pode ajudar os alunos mais brilhantes, mas talvez em situações em que eles não têm muitas oportunidades, a realizar o talento que eles têm. Eu não sei se é possível usar esse tipo de conhecimento para ajudar o nível médio a ser uma outra pergunta. É uma pergunta de um jeito de ensinar, de dinheiro, de muita outra coisa. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade de realmente desenvolver ainda mais um nível alto de matemática no Brasil, que realmente é, o Brasil está fora da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, esse é o melhor país do mundo matemático. É matemático no nível de pesquisa. Pesquisa. E pesquisa. A gente tem... Não, o futuro de pesquisa, você precisa achar os alunos mais brilhantes e dar apoio para eles. Você tem que achar todas, mesmo se tem uma ideia pobre, se é menino ou menina, se for com a raça, você tem que achar todas e tem que dar uma chance para eles mostrar o talento. Sim, a gente tem que identificar eles e elas jovens, dar apoio diante da escola e dar para as faculdades e fazer pesquisa. Mas eu acho que isso realmente está acontecendo. A gente pode sempre fazer mais. Ah, isso é muito problema que eu sei muito pouco sobre a situação. É, mas a gente pode... Não, não é uma boa pergunta, sim, porque... Lógico. Não, mas a pesquisa pura em matemática, como nas outras áreas que nós vimos aqui, é difícil, e em todos os países é difícil você atingir, mas realmente matemática, nós estamos no mesmo nível da Alemanha, dos Estados Unidos, da matemática, de pesquisa. E as Olimpíadas de matemática têm produzido no Brasil um estímulo enorme e quando a gente vê esses números das avaliações do PISA, etc., a gente fica deprimido, mas tem que pensar na grandeza desse país, no número de crianças na escola, na dificuldade, blá, 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 mas pensar que esses números estão à média, não é? Não é a totalidade. Você tem cabeças que, pelas Olimpíadas de matemática, mostram que existem pessoas, como disse o Robert, muito capazes e que estão em contextos que não têm condições de se envolver. Mas esses professores de matemática, mesmo faltosos, mesmo sem ter, eles conseguem estimular, tanto assim que as Olimpíadas têm sido uma atividade reconhecida internacionalmente de pescar cérebros. Bom, infelizmente, talvez tenha outra pessoa para falar, foi uma ótima pergunta. Eu fiquei pensando, assim, em muitos desdobramentos práticos da sua pesquisa. Mas, Robert, foi um esforço muito grande, muito bom, de ensinar o exemplo da Casa de Pumbo, eu achei ótimo. Porque ali é bem... Eu tinha uma visão bem mais simples dessa palestra que eu fiz ontem à noite, e depois eu vi que tinha pouca gente aqui hoje de manhã, então eu mudei completamente a palestra. Talvez a visão mais simples dessa palestra tenha sido melhor. Parabéns, Robert, e parabéns para o IMPA, que tem sido uma instituição que tem feito muito pelas escolas e pelo Brasil, e você é um deles. Agora temos o Miguel Elias Mitre Campista, de Ciências da Engenharia, que é professor do Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação, da Escola Politécnica da UFRJ e do Programa de Engenharia Elétrica da COPPE, UFRJ. Engenheiro de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, onde atuou como professor adjunto em 2009, com mestrado e doutorado em 2008 em Engenharia Elétrica para o UFRJ. Este convolta nota 10 da FAPESC. Bom, faz estágio pós-doutorado na UPMC Sordônia Universitê, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e jovem cientista do nosso estado, da FAPESC. Membro sênior do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, e seus interesses de pesquisa envolvem redes sem fio, internet das coisas, computação em nuvem e ciências de redes. Isso aí é um resumo que a gente põe no nosso currículo Lattes, aquela plataforma que eu já pulei dela há alguns anos. Parabéns. Bom, obrigado pela introdução. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui. Eu me sinto honrado de estar diante de uma plateia tão renomada, tão importante. A ideia aqui é mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está realizando lá na FRJ, no Programa de Engenharia Elétrica, e mais especificamente, no Departamento de Eletrônica, na Escola Politécnica, e também no nosso laboratório, que é o GTA. Então, eu aproveitei um pouquinho essa palavra da moda, que é a internet das coisas, e para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito lá, das aplicações que a gente tem desenvolvido, principalmente utilizando o trabalho dos alunos. Então, muitas das aplicações que eu vou mostrar aqui são fruto de trabalhos de alunos. Aí eu queria, primeiro, começar com uma parte introdutória, perguntando o que é a internet das coisas. Como está muito na moda, e talvez seja até mais conhecido pela sigla em inglês, Internet of Things, todo mundo, acho que, de certa maneira, sabe o que significa, ou qual é o propósito desse tipo de aplicação. Vou ter um monte de figuras na internet, eu aproveitei algumas. Eu fiz uma definição, talvez simplista, sobre o que significa a internet das coisas. É uma rede de objetos do cotidiano, onde a gente espera sempre que os objetos vão falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa para a gente. E talvez a definição vá um pouquinho adiante, vá um pouquinho além. Então, esses objetos, eles produzem e consomem dados, eles estão conectados à internet, e também interagem entre si e com o ambiente. Então, a ideia aqui é o que fazer com esses dados, como enviá-los e para onde, quem é que vai receber esses dados e o que vai fazer com esses dados. No final das contas, a ideia é ter um ambiente onde os objetos se tornam autônomos, e que façam alguma coisa para os usuários, de certa maneira, para aumentar o bem-estar, para, de alguma forma, ajudar no dia a dia das pessoas. E aí, pessoal, nessa linha de o que pode ser feito, em termos de internet das coisas e em termos de aplicações, surgem algumas verticais. Então, tem uma série de possibilidades, ambientes, onde a internet das coisas pode ser aplicada. Eu apenas destaquei algumas dessas verticais, por exemplo, transporte, em termos pessoal, ambientes inteligentes e cidades inteligentes. Talvez as últimas duas aqui estejam mais na moda, até mesmo pelo adjetivo inteligente. A gente tem escutado falar muito sobre aplicações que se encaixariam nessas últimas duas verticais, principalmente. Aí, pegando algumas estatísticas, navegando em estatísticas da internet, dá para ver que a quantidade de dispositivos conectados no mundo vem crescendo exponencialmente. Então, existem estatísticas e previsões que até 2025 nós teremos no mundo quase lá 80 bilhões de dispositivos conectados. Isso é muito mais do que a quantidade de seres humanos na Terra. Então, é preciso, obviamente, de alguma forma, saber lidar com essa quantidade de objetos gerando dados e possibilitando novas aplicações. Mas quais são as funções fundamentais da internet das coisas? Então, de maneira bem resumida, os dados, os objetos produzem dados, consomem também. A ideia de consumir dados vai um pouquinho na direção contrária à produção. Os dados, eles são produzidos, são enviados para algum lugar e depois podem ser retornados para os próprios objetos que os produziram. A internet também das coisas, os objetos, eles devem interagir entre si e com o ambiente, aí é preciso rede, e também oferecem serviços e aplicações. Quais são as características que dão a origem a uma arquitetura? Essas características, a gente pode dizer, pode entender, que dá origem a uma arquitetura em três camadas. Estou tentando ser bastante generalista nessa arquitetura. A primeira arquitetura, a primeira camada da arquitetura é conhecida como camada de percepção, justamente formada pelos nós-sensores, aqueles nós que estão produzindo os dados, são normalmente dispositivos eletrônicos, de alguma maneira monitoram, capturam dados do ambiente. Esses nós-sensores, eles têm que encaminhar esses dados para algum lugar, e aí aqui no meu desenhozinho, os sensores, eles estão encaminhando para um nó especial, um nó de rede, que pode falar com outros nós de rede também. Esse nível da arquitetura, ela pode ser conhecida, ou pode ser chamada de camada de rede, afinal de contas, é onde os dados estão circulando. Depois, tem a camada de aplicação, onde de fato, os serviços estão sendo executados. Então, se a gente pensar numa arquitetura hoje comum, onde os serviços podem ser executados, a gente pensa logo em nuvens computacionais. O usuário, a pessoa que estiver utilizando esse tipo de serviço, não necessariamente entra nesse looper que entra nessa arquitetura. O usuário, ele pode estar fora da arquitetura e, de certa maneira, acessar o serviço que um servidor como esse na internet ou na nuvem está oferecendo. E aí, quais são as características dessa arquitetura? Então, na camada de aplicação, tem lá os serviços que estão sendo oferecidos através da internet, os servidores, como eu mencionei, na camada de rede, que é responsável por encaminhamento dos dados. Temos a mistura de muitas tecnologias, essas aqui são tecnologias de rede, Wi-Fi, Bluetooth, 4 ou 5G, então, várias tecnologias que a gente tem escutado aí no mercado. E também, muitos protocolos de rede. Os protocolos, no final das contas, eles têm um papel, de certa maneira, de conseguir carregar os dados de um lugar para o outro, entre pares comunicantes, de alguma forma, prestando algum serviço para que esses dados possam ser transmitidos. E a chamada camada de percepção, cada vez mais, com mais dispositivos compondo essa camada que a gente chama de percepção. Então, um exemplozinho para tentar entender, basicamente, como é que funciona a arquitetura. Aqui, eu acredito que todo mundo já deve ter utilizado o Waze. Então, se a gente pensar na arquitetura que eu mostrei e tentar fazer uma analogia ou, de certa maneira, encaixar ela na arquitetura da aplicação Waze, o que seria a camada de percepção? A camada de percepção seria formada pelos usuários, pelas pessoas que estão dentro dos veículos. Então, a pessoa que está dentro do veículo e tem lá a aplicação Waze instalada, ele é responsável por capturar dados que podem ser utilizadas para saber como está o trânsito. Os dados capturados pelos usuários são enviados através da rede, possivelmente, a rede celular até algum servidor que faz lá a conta, que de alguma maneira processa os dados para oferecer aos usuários as informações mais úteis, no caso, a qualidade do trânsito em uma determinada região ou na cidade. Então, os sensores enviam os dados, múltiplos sensores enviam os dados para os servidores e o usuário consegue acessar o serviço que está sendo executado lá no servidor. Assim como o Robert, eu queria pedir se alguém tiver dúvida que pode me interromper para alguma pergunta eventual. Aí, o ponto onde eu queria chegar é nesse ponto, quer dizer, todos os dados eles fluem dos sensores até a nuvem para os usuários acessarem e aí tem uma série de desafios que estão embutidos nessa arquitetura. Então, por exemplo, lá na camada de aplicação, lá no topo, os dados eles têm que ser armazenados e processados. Então, em palestras anteriores, mais de uma palestra, a gente mencionou aqui, foi mencionado, sobre a dificuldade que se tem hoje em dia de extrair informação útil da quantidade de dados que é gerado. Então, se a gente pensar em um ambiente como esse, onde lá na camada de percepção, que eu iria mencionar daqui a pouco, nós temos sensores diversos, como que a gente conseguiria, como que a gente pode lidar com todos esses sensores, produzindo muitos dados diversos para conseguir extrair desses dados informação útil para, de fato, executar as aplicações e aí oferecer os serviços para os usuários. A camada de rede, no meio do caminho, ela também tem que lidar com o encaminhamento desses dados e um ambiente tão dinâmico. Então, todas essas tarefas que são realizadas nas diferentes camadas, dessas camadas da arquitetura que eu mostrei anteriormente, todas essas camadas são responsáveis por coisas que causam bastante dificuldade, que causam complexidade. Aí, dada essa introdução sobre a internet das coisas e todas as complexidades envolvidas, eu queria mostrar justamente um pouquinho sobre as aplicações que estão sendo desenvolvidas lá no grupo por alunos que eu tive oportunidade, e tenho oportunidade ainda de orientar. Esses três primeiros trabalhos que eu destaquei são aplicações isoladas, isso é uma característica adicional, como existe toda a complexidade envolvida e a diversidade de sensores, de tecnologias de rede, muitas das soluções, no final das contas, elas acabam servindo para uma aplicação específica. então, o que a gente pode observar hoje em IoT é que muitas das soluções que existem, muitas das aplicações que existem, elas se prestam para solucionar ou para resolver uma determinada demanda. A direção em pesquisa e em desenvolvimento também dentro dessa área de IoT é justamente, de alguma maneira, tentar agregar todos esses dados e fazer com que esses dados se transformem numa espécie de biblioteca, onde, independente da aplicação, eu saiba exatamente onde conseguir coletar os dados que são necessários para o desenvolvimento da minha aplicação. Tentar, de alguma forma, desenvolver uma interface única. Esse é o caminho. Por enquanto, inclusive lá no laboratório, a gente tem desenvolvido ainda aplicações de cunho específico. E também, se der tempo, eu ainda falo um pouquinho sobre algumas iniciativas pontuais em algumas protocolos, em algumas situações de censureamento que a gente também está trabalhando no laboratório. Então, a primeira aplicação que eu gostaria de mostrar é essa de auxílio à operação de trens. Qual é o objetivo dessa aplicação? É, de alguma maneira, auxiliar na operação de trens autônomos. Então, lá na COP, no programa de aérea elétrica, a gente tem o Maglev Cobra, que é o trem de limitação magnética, que é desenvolvido lá pelo programa e, principalmente, pelo professor, Richard. Então, a gente tenta, de alguma maneira, agregar conhecimento que possa ser utilizado para o controle do trem. Obviamente, esse objetivo ainda é um pouco ambicioso, porque uma das coisas mais difíceis que a gente teria que lidar é com a parada do trem. É o momento de, quando movimentar o trem, é onde parar. Fazer isso tudo de maneira autônoma, isso ainda é um desafio para os recursos que a gente tem. Então, no momento, o que a gente tem feito principalmente é coletar dados dentro do trem para tentar aumentar o bem-estar dos passageiros. Então, o que significa isso? É coletar dados, por exemplo, de temperatura, umidade, luminosidade, a própria aceleração do trem, posição. Então, esse tipo de dados a gente consegue coletar e, de alguma maneira, remotamente, oferecer informações para alguém que esteja controlando o trem. E aí, como é que é a arquitetura da aplicação? Tem lá a fotinha do Magleve Cobra, lá dentro a gente tem alguns sensores, inclusive o GPS. Esses sensores, eles coletam dados dentro do trem, enviam para algum ponto de acesso, que aí representa na nossa arquitetura a camada de rede e de lá vai para o servidor na nuvem. Esse servidor não está tão na nuvem assim, na verdade, é um servidor que foi no laboratório do lado, lá do trilho do trem, mas ele oferece a possibilidade de, remotamente, visualizar os dados que foram coletados dentro do trem. E aí, um usuário qualquer, inclusive alguém que esteja na internet, pode ter acesso a esse tipo de informação. Essa arquitetura é montada com bastante hardware, então, tem lá um monte de nomezinhos aqui, relativos aos sensores que a gente colocou no nosso protótipo para fazer a coleta dos dados de dentro do trem. Inclusive, o GPS. Então, todos esses dados, eles vão ser enviados lá para o meu ponto de acesso e mais tarde para a internet. Uma outra característica que aparece nas aplicações aqui sobre aplicações IoT é a seguinte, muitas das soluções hoje em dia, elas são facilmente encontradas. A dificuldade maior talvez seja montar o quebra-cabeça. Então, tem toda a parte de hardware e, além de tudo, toda a parte de software. Então, os alunos, quando eles começam com esse tipo de pesquisa, a primeira coisa, principalmente no curso de engenharia eletrônica, é montando os circuitos. Aquilo que, de fato, vai lá e vai coletar os dados de dentro do trem ou de qualquer outro tipo de ambiente. Posteriormente, nós somos um laboratório de redes. Então, o que a gente faz é, de fato, ou, assim, fundamentalmente, transferir dados. Em algum momento, esses dados têm que chegar em algum lugar para ser armazenado e analisado. E aí, chega o quebra-cabeça na parte do software. Esse aluno, a solução que ele encontrou é chamada de Logstack. O que é o Logstack? Ele é composto por três softwares, fundamentalmente. Um deles é para formatar os dados. Então, repara que é importante ter alguém que faça a formatação dos dados porque os dados, eles vêm de fontes diversas. Então, cada um tem lá um formato. Tem que ter alguém que vai armazenar os dados e permitir a análise posteriormente, que é esse tal de Elasticsearch. E depois, o Kibana faz a interface gráfica para a visualização dos dados. Toda essa pilha aqui de software, ela é utilizada para a formatação dos dados e, posteriormente, exibição. Então, aqui tem um resumo de todo o hardware e software que foi utilizado. Como eu já mencionei, eu vou passar. O fluxograma é basicamente esse. Os sensores coletam dados, levam para o microcontrolador. Esse microcontrolador, ele pode ter uma interface Wi-Fi, que é esse dispositivo aqui. de dentro do trem, os dados, eles são enviados para o servidor e é tratado pela pilha de software que eu já falei. Aí, a gente fez alguns experimentos, usando alguns nós instalados na própria FRJ. Então, tem um nó de sensoramento, que é um laptop conectado por vários sensores, um cara de rede, que é um encaminhador, e o servidor que vai receber os dados. Alguns dados, alguns resultados iniciais, preliminares, mostraram que, em termos de rede, a gente não teria problema mesmo com a movimentação do trem. Outros dados, isso aqui é mais um teste de validação, mostraram que os sensores, de fato, conseguem coletar as informações dentro do trem. Isso a gente esperava. Então, são alguns gráficos aqui que mostram como essas informações, elas podem ser exibidas para um controlador, alguém que esteja interessado nesses dados do trem. Então, por exemplo, tem informação de temperatura, umidade, luminosidade e aceleração nos três eixos. Esse tipo de informação, o Kibana permite que a exibição dos dados seja configurada, a gente pode ter outras formas de visualização, inclusive, mostrar onde é que está o trem em um determinado momento, pela internet. Então, essa primeira aplicação permite o monitoramento, eu boto tempo real, entre aspas, porque sempre tem um atraso de coleta e de processamento de dados, para trens, que permite múltiplas entradas em termos de informações sensoriadas, integrações com outros serviços, o GPS, por exemplo, já existia dentro do trem, então, de alguma maneira, a gente integrou o nosso sistema e também a gente conseguiu fazer a apresentação dos dados. Aí, um outro trabalho que é bastante parecido com o anterior é de censuramento de ambientes internos. O objetivo inicial era fazer monitoramento de ambientes internos, no caso, leitos hospitalares. e aí oferecer interação remota. Então, o médico, ele teria noção, teria conhecimento de como está o paciente baseado em leituras que os censores estivessem fazendo. Então, a ideia inicial era essa. A gente não conseguiu evoluir muito nisso porque, e aí entra a questão de interdisciplinaridade, a gente ainda não conseguiu parceria com alguém que fosse da medicina do hospital para ajudar, inclusive, para fazer os experimentos porque não é tão simples fazer experimentos utilizando seres humanos. se a gente quiser fazer experimento real. Mas a ideia está lançada. Então, a gente coletou alguns dados em termos de arquitetura da aplicação é bastante semelhante à anterior. Então, eu vou pular aqui. Então, tem todo o setup, todo o hardware que foi montado pelos próprios alunos. E aí, nos experimentos, a gente instalou lá alguns nós de censureamento, um de encaminhamento, que é o NOA que faz o trabalho do roteador de rede e o servidor que vai receber os dados. Como o objetivo era facilitar a vida do médico, a gente achou interessante criar a interface também para smartphone. Então, o médico, ele com o telefone conseguiria, saberia como é que estaria o comportamento do seu paciente. Então, aqui tem umas fotinhos das telas. Essa daqui é a foto da tela convencional, a foto da tela que a gente veria num desktop. Essas aqui são as telas do smartphone. Então, cada uma dessas janelinhas aqui é um dos sensores e as informações que aparecem aqui mostram se o sensor registrou algum tipo de evento ou não e quando foi o evento registrado. Então, por exemplo, se tratando de um ambiente hospitalar, esses sensores, tem sensor aqui que mostra se a porta está aberta ou está fechada. Se o paciente, por acaso, se mexeu muito, se tem alguma presença dentro do quarto. todas essas informações estão sendo coletadas e estão sendo exibidas aqui na nossa interface gráfica. Temperatura, etc. Então, aqui são os experimentos que a gente fez lá dentro do gabinete, com um sensor de presença e um sensor de porta. Então, dá para perceber que os sensores, eles conseguem coletar de fato as informações que podem ser de interesse também para os médicos. Então, os sensores de presença detectam o início de movimentação de manhã, depois ausência de movimentação e a movimentação mais para a tarde e até a noite. O sensor de porta é a mesma coisa, ele detecta a movimentação no início, o professor chegou, depois o professor ficou dentro da sala dele e lá por volta da hora do almoço a porta começou a abrir e a fechar. Esse vale aqui significa a noite, então o professor foi embora, o sensor não mexeu mais e também não teve mais presença na sala. Esses outros sensores, temperatura e luminosidade basicamente mostram a mesma coisa. Então, durante o expediente a temperatura ficou mais baixa e a luminosidade ficou mais alta. Como era do nosso interesse que essas informações fossem apresentadas com pouco atraso, para o médico ter conhecimento dos eventos que estão acontecendo com o paciente, a gente fez alguns testes fundamentais também do tempo em que o evento ocorre até ele ser registrado na plataforma no sistema. Então, dá para ver que pelo menos nas nossas medidas esse atraso não passou de 4 segundos. Então, a gente concluiu que no nosso cenário, por mais simples que seja, os sensores eles conseguem capturar os dados em um tempo razoável mesmo para casos médicos. Então, as conclusões, as observações que a gente teve desse sistema é que também ele consegue monitorar o ambiente e teve um desempenho satisfatório dentro daqueles pré-requisitos que a gente definiu. Obviamente, trabalhando em conjunto com outros pesquisadores, as pessoas médicas, talvez os pré-requisitos tenham que ser alterados um pouquinho e a gente precisaria ajustar um pouco o nosso sistema. A terceira aplicação, ela é bastante interessante porque ela utiliza mobilidade veicular para fazer assessoreamento. Então, o objetivo é eu conseguir sensoriar, alargar geograficamente uma área sendo sensoriada, por exemplo, em ambiente urbano, através da mobilidade veicular. Os dados sensoriados são basicamente os mesmos das outras aplicações. A nossa ideia aqui era tentar de alguma forma enriquecer um sistema que esteja interessado, por exemplo, em saber como é que anda a luminosidade na cidade do Rio de Janeiro. Então, são dados que não são tão fáceis assim de serem coletados, mas se os ônibus, se um ônibus ele passa por determinadas ruas da cidade e faz isso sempre, ele poderia ser responsável pela coleta e aí facilitaria a agregação de dados. Então, qual é a ideia do que a gente tem hoje? O que tem hoje talvez sejam sistemas que tenham essa cara, quer dizer, é um sistema de grande porte que tenta de alguma maneira cobrir uma grande área. Pensando, por exemplo, uma estação meteorológica, eu teria uma estação meteorológica de grande porte que de alguma maneira tenta cobrir uma grande área. Qual seria a alternativa a isso? Então, para eu tentar aumentar a minha cobertura, eu poderia pensar em alguma coisa um pouquinho diferente. Tem infraestrutura menor, mas numerosa, para tentar de alguma maneira através da quantidade cobrir a mesma área que aquela infraestrutura de grande porte cobria. Só que isso aqui é caro, eu teria que ter muita infraestrutura também. E aí, qual foi a ideia do projeto? A gente cobrir essa mesma área só que usando mobilidade veicular. Então, se eu tenho um ônibus que passa por essas ruas aqui, por que não ele faria o papel do nó coletor, do nó que pertence à camada de percepção? Quando ele chegasse perto de uma única infraestrutura, ele poderia descarregar os dados. Como ele tem que armazenar esses dados, ele não tem acesso, digamos, à camada de rede permanentemente, ele precisa de persistência. Então, ele tem que coletar os dados e segurar por algum tempo. A gente tem um nome para esse projeto, ele é chamado sensing bus. A arquitetura é também simples. Os sensores agora estão embarcados dentro de um ônibus, tem lá a persistência, e toda vez que encontra com ponto de acesso, ele tem a oportunidade de descarregar os dados. Então, quando a gente conversou com pessoas de empresas sobre esse tipo de aplicação, uma alternativa que teve é, por que vocês, ao invés de utilizar esse ponto de acesso que você encontra de vez em quando, não coloca uma interface celular dentro do ônibus? E aí fica mandando os dados o tempo todo. É uma alternativa, a questão é que alguém tem que pagar esse celular que fica dentro do ônibus. E aí a empresa não sabe quem vai pagar. E aí, esses dados são enviados para um servidor na nuvem, podem ser enviados para um servidor na nuvem e o usuário também acessa. A ideia é a mesma das outras arquiteturas. A gente também usa lá uma quantidade de dispositivos, então, por exemplo, esse aqui é um protótipo de todos os sensores que estariam embarcados dentro do ônibus. Como a gente não usou o ônibus, usou o carro, a gente colocou os sensores para fora do carro. Tem alguns aqui que são utilizados, por exemplo, para coletar pressão atmosférica ou luminosidade. Não faz muito sentido se eu quiser coletar a informação de luminosidade da cidade, que o sensor esteja dentro do carro. Então, a gente precisa que fique do lado de fora. Esses dados, eles eram transferidos para um outro nó que ficava ali na calçada esperando o carro passar. Na camada de aplicação, o software faz as mesmas coisas que aqueles outros faziam. A única diferença é que a gente tem a presença de fato da nuvem e é caracterizada pela presença do OpenStack. O OpenStack é um software que é utilizado para gerar ou para criar nuvens computacionais. Então, a gente utilizou nesse projeto para executar o servidor. Aí tem um hardware, também vou pular isso aqui. A gente fez alguns experimentos utilizando um nó móvel de sensoramento e um nó de sensoramento estático para ver se os dados que eles coletavam eram diferentes. Porque não faz muito sentido eu colocar toda uma parafernália dentro do carro se o dado que for coletado for mesmo de um sensor parado. E a gente observou algumas diferenças de fato nos dados que são coletados. O nó móvel em termos de temperatura em comparação ao nó estático ele coleta dados diferentes daqueles que são coletados pelo nó estático. Em alguns casos a informação do nó estático é mais precisa do que a do nó móvel. Então, esse tipo de dado aqui ele precisa ser mais depurado. Esses dados foram coletados no FRJ a gente colocou aqui um aluno para dar lá um passeio no FRJ e conectar os dados para posteriormente fazermos a análise. Tudo bem aí o que a gente faz com esses dados? Existe a possibilidade da gente colocar os dados utilizando o Google Maps usando a API do Google Maps. Então, eu poderia por exemplo fazer um mapeamento da luminosidade da cidade usando os dados recolhidos no mapa do Google Maps que foi o que a gente fez aqui. Então, por exemplo se por algum motivo a prefeitura tiver interesse em saber como é que está a luminosidade da cidade em pontos que talvez eles não tenham cobertura esse sistema poderia ser utilizado. A gente não garante cobertura de 100% da cidade mas pelo menos de pontos que não tem ainda informações disponíveis. Então, existe essa possibilidade. É uma coisa o compromisso dessa proposta que eu não mencionei é que diferente daquela infraestrutura daquela múltipla infraestrutura que ficava parada o tempo todo a gente consegue reduzir a infraestrutura utilizando mobilidade mas o compromisso é o aspecto temporal porque o ônibus ele anda então aquela informação do ponto que ele estava talvez eu não tenha em um momento futuro. A forma de compensar isso é imaginar que são vários ônibus passando pela cidade então, de repente aquele ônibus se moveu mas outro chegou. Então, o que a gente percebeu é que é possível utilizar mobilidade para assessoramento então, é claro que está tudo ainda muito em termos de protótipo mas a gente acredita que a ideia ela foi validada. Aí tem mais aquelas informações daqueles trabalhos pontuais que eu vou falar rapidamente porque o tempo está acabando. tem um trabalho que a gente está fazendo está em andamento ainda que é tentar de alguma maneira traçar o perfil de motoristas então, saber se o motorista ele tem um perfil agressivo ou não. Isso não é uma aplicação digamos muito inovadora porque as seguradoras elas já têm interesse em fazer esse tipo de pesquisa para tentar de alguma maneira graduar o valor do seguro dependendo do perfil do motorista. e a gente tentou fazer reproduzir experimentos que mostrassem isso também. Então, o que a gente fez foi simplesmente colocar um acelerômetro dentro de um veículo. Na verdade o aluno que fez os experimentos ele levou o laptop o arduino todo aquele kit junto com o acelerômetro para dentro de um carro. E aí o que a gente conseguiu observar é que dependendo da movimentação do carro de fato o acelerômetro ele gera um sinal diferente. Então, por exemplo se o carro virar à direita tem o pico aqui em um dos eixos do acelerômetro para baixo se for à esquerda aparece para cima se passar no quebra-mola o eixo Z demonstra através de um sinal se por acaso acontecer uma frenagem o eixo X mostra também através de um sinal. Então, os picos e a largura desses pulsos junto com informações de muitos outros motoristas vão podem ser utilizados para traçar um perfil comum perfil de motorista agressivo e um perfil de um motorista mais consciente. Por enquanto é o que a gente tem nessa linha mas eu acho que um objetivo é continuar desenvolvendo esse trabalho. Tem outros trabalhos também de economia de energia em redes IoT já que a gente está falando de dispositivo de sensores um dos problemas que existem nesses tipos de sensores é restrição de bateria. Então, vou falar rapidamente e tem um protocolo utilizado em IoT que é o Co-App que faz a mesma coisa que o HTTP da internet só que ele é mais econômico energeticamente. Então, utilizando a ideia de cliente observador diferente do sob demanda sob demanda é aquele que para pegar um dado faz um pedido todo o dado que ele quer ele tem um pedido observador não ele pede uma vez e depois vai recebendo periodicamente. Se a gente utilizar essa ideia evitar esses pedidos para cada dado que se deseja em simulação dá para perceber que há uma economia de energia. Então, a ideia desse trabalho é tentar aproveitar o microondas tocou tentar aproveitar aqui a ideia do observador e tentar economizar energia. Tem também trabalhos sobre arquitetura em nuvem eu não vou entrar em detalhes mas a ideia é montar um sistema onde os recursos de uma nuvem computacional elas sejam totalmente geodistribuídas então a ideia é essa isso casa bem com o IOT porque os sensores podem estar também geodistribuídos e para terminar as observações finais da minha apresentação é que as aplicações IOT elas têm se mostrado ricas em oportunidades então tem espaço para muitas contribuições na universidade a gente está atravessando um período de prototipagem pelo menos lá no nosso laboratório e como direções futuras o que eu vislumbro é que essas aplicações elas podem ser integradas e aí em termos de dados e de conhecimento produzido e que esses dados eles sejam processados de maneira inteligente futuro a ideia é que essas informações elas ajudem para que as aplicações possam funcionar de maneira bastante autônoma e eu de alguma maneira atuar no ambiente para aqueles objetivos que eu mencionei no início da palestra então agradeço esse trabalho é feito em muitas mãos com muitas mãos então agradeço a equipe do laboratório dos professores da UFRJ da COP e da POLI dos órgãos de fomento a ABC e os meus familiares presentes Obrigado Miguel, muito obrigada depois de uma alta abstração entramos no reino da prática isso é muito bom um grande um leque amplo aí de trabalho interessante duas perguntinhas primeiro em relação a essa mobilidade usando veículos você mencionou vários itens que são e poluição não daria para ver isso não? também daria isso eu acho que é muito interessante ver até os níveis de poluição locais na cidade inclusive tem sensores para isso que capturam a quantidade de CO2 a gente utilizou naquela aplicação de monitoramento interno tinha ali também a gente imaginou inicialmente que para o ambiente hospitalar talvez fosse interessante a poluição mas dependendo do sensor não funciona tão bem ainda você não pode botar o medidor atrás no ônibus porque aí vai ser complicado é mas é possível sim é possível a segunda pergunta é a seguinte você falou do problema do trem da internet das coisas aplicada ao trem eu imagino que tem alguma semelhança entre isso e o problema dos caminhões sem motorista claro que os caminhões sem motorista tem uma dificuldade de cerrar o que é desviar do trânsito aí não tem tem o trilho agora lá tem uma questão mais simples que você conhece o início e o fim do trajeto não precisa se preocupar com paradas no meio a menos que seja um caminhão de entregas mas de qualquer forma o problema eu acho que é semelhante é semelhante sim eu acho até que do trem é menos pior digamos assim justamente por estar sobre trilhos e as estações tem pontos pré-definidos mas o problema é que para isso as coisas todas funcionarem é preciso que a gente prove que funciona naqueles casos de exceção inclusive nos problemas que podem acontecer uma pessoa caiu no trilho o que o trem vai fazer então a ideia realmente é parecida o problema já existe poderia ser reutilizado a gente pode aproveitar coisas que já existem e também pode de certa maneira ajudar com aquilo que está sendo elaborado em outros domínios em outros modais como é chamado para a minha apresentação e duas perguntinhas uma vocês estão tratando também que você tem a capacidade de gerar uma enorme quantidade de dados vocês estão trabalhando na parte de tratamento da informação para detetar automaticamente casos excepcionais ou problemas ou ainda não você tomar do outro lado essa é a primeira pergunta a quantidade de dados gerado é uma preocupação sim a maioria daqueles dispositivos que a gente utilizou aqueles microcontroladores eles não permitem individualmente uma massa muito grande de dados a ser enviado eles têm limitações é claro que em grande escala a quantidade de dados vai ser maior o que a gente tem visto e aí é digamos que é a integração com a nuvem e aí é mais uma palavra da moda é o uso da nuvem distribuída que as pessoas chamam de névoa então o que é a névoa no final das contas são sei lá são pontos de acesso com alguma inteligência que pudesse por exemplo diminuir a quantidade de dados se forem dados que não sejam emergenciais ou que por exemplo possam ser que são redundantes então de alguma forma pode ser diminuído os sensores tem duas maneiras normalmente de oferecer dados uma é periódico de tempos em tempos ele vai lá e envia outra é através dos estabelecimentos de limiares então enquanto o dado monitorado não ultrapassa aquele limiar eu não faço nada eu não mando então dependendo do limiar como você ajusta pode ser que a quantidade seja menor do que aquela enviada periódicamente a segunda pergunta tem a ver com aplicação também quer dizer assim como foi mencionado poluição a aplicação interessante já que você tem o acelerôme no carro é detetar buracos na estrada e outros problemas isso a gente na verdade na verdade a gente pensou nisso quando fez o quebra-mola por que a gente não viu o buraco porque é o carro do aluno e aí para ele experimentar ele teria que ficar caindo no buraco toda hora a gente não pediu isso mas realmente é muito interessante a parceria com o hospital também universitário falta ainda um pouquinho entender quais são os pré-requisitos que eles possuem para a gente tentar montar um sistema baseado nisso então a gente fez meio que imaginando o que eles poderiam precisar mas realmente falta essa parte eu conversei com o pessoal da miomédica lá da COP e não foi um papo assim tão encorajador eu descobri essa questão de 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 não poder fazer experimentos com seres humanos de maneira fácil através dessas conversas porque eu também não tinha noção disso você fazendo essa pesquisa no Rio de Janeiro não tem uma forma de sensibilizar para as altas como assim os ônibus sofrem as altas isso até é possível mesmo uma das coisas que a gente colocou ali no trem nessa direção de autonomia é tentar que é um problema que parece simples mas não é é tentar saber o número de passageiros no trem como que se sabe o número de passageiros no trem é através de câmeras só que uma câmera só ela pode não ser suficiente porque dependendo do algoritmo que se utiliza para fazer o reconhecimento da imagem se duas pessoas passarem abraçadas ou digamos que num metrô super cheio o algoritmo não funciona muito bem então precisa de muitas câmeras se essas câmeras estiverem presentes e de alguma maneira a gente definir um perfil alguma coisa que seja buscada para identificar assaltos eu acho que poderia ser utilizada não deve ser fácil mas eu acho que pode ser um caminho arma por exemplo Miguel numa situação em que você tenha um sensor que está monitorando uma informação que seja sensível você precisa fazer encriptação por exemplo e que ao mesmo tempo ele seja num processo que é sensível a tempo que não possa ter muito atraso existe um gargalo entre encriptação e atraso nesse tipo de se não me engano esses dados eles já podem ser encriptados mesmo no próprio microcontrolador existe trabalho sobre isso dependendo de quão sofisticado você quer obviamente o seu protótipo vai ter que ser mais protegido e aí no final das contas se você quiser uma coisa muito sofisticada você tem que botar mais hardware então eu poderia ter esses sensores conectados em um dispositivo mais poderoso hoje em dia no laboratório a gente utiliza uns computadores eu chamo de computador que é o Raspberry Pi ele tem mais recursos cada vez mais então eu poderia ligar esse Arduino ou esses sensores a um Raspberry Pi ter mais poder computacional e eu conseguiria fazer coisas mais sofisticadas é claro que a gente está vendo o protótipo mas se eu conseguir de alguma maneira produzir isso em mais larga escala talvez eu conseguisse fazer umas caixas mais bonitinhas mais protegidas para evitar inclusive a manipulação física Obrigada Miguel Eu que agradeço Obrigado a todos Bom, agora vamos ter que andar com a nossa cerimônia que temos meia hora de atraso então a sequência será o seguinte o professor Luiz David Alves vai fazer uma palestra desafios para a ciência brasileira e depois nós vamos passar para a diplomação com uma salvação aos novos afiliados e uma palavra de um dos membros afiliados em nome de todos então eu chamo o professor Luiz David Alves e vou te apresentar porque embora não precise de apresentação mas ele merece muita gente aqui não conhece os familiares então o Luiz David Alves foi eleito presidente da Academia das Ciências em 2016 é professor de física do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi fez o seu curso de graduação na PUC e hoje mesmo ele me contou que foi vítima do 477 que era um artigo de punição de estudantes e isso o levou aos Estados Unidos e ele completou o seu doutorado em Rochester com o professor no Central é o Moisés não é o irmão então ele faz uma física teórica física da óptica quântica que é outra coisa extremamente abstraça diferentemente da minha última palestra da sua última palestra então com a palavra Luiz David Alves que é um dos heróis que busca desenvolver a ciência no Brasil Obrigado Ivone eu não vou obrigado eu não vou eu não vou falar sobre a física que eu faço tá bom mas vou falar sobre esse tema desafios para a ciência brasileira e eu vou dividir essa minha palestra em três partes se não me engano se eu me lembro a primeira é uma situação histórica da ciência brasileira situá-la historicamente e mostrar também o que ela já fez pelo país importante nesses tempos atuais especialmente depois eu vou falar sobre os desafios que a ciência brasileira tem para o futuro as coisas que ela pode fazer claro que vou falar sobre algumas dessas coisas vai ser certamente limitado pelo tempo que eu tenho aqui e finalmente vou falar sobre problemas que a ciência brasileira enfrenta atualmente alguns problemas como eu não pude usar meu computador aqui parece que pela transmissão tem que usar slide lá eu tive que transformar em pdf minha apresentação eu não vou poder cortar slide porque eu até cortaria para reduzir um pouco o tempo da minha apresentação uma vez estamos atrasados mas então vou passar talvez algum slide eu pule na hora de passar vamos ver vamos ver como é que vai então quando nós falamos da ciência brasileira é bom começar com um pouco de história até para entender a situação atual nossa história começou mal na ciência começamos mal começamos com a colonização portuguesa estavam interessados em realizar aqui uma política basicamente extrativista ouro diamantes açúcar café em 10 de maio de 1747 o dom joão quinto proíbe a impressão de livros do brasil facilita realmente ele facilitava o controle da colônia em 1785 a dona maria primeira conhecida como a louca proibiu manufaturas no brasil isso muda graças ao napoleão bonaparte devemos a ele uma mudança no panorama da ciência brasileira pois em 1808 a família real fugiu de portugal para o brasil pois o napoleão invadia então a península ibérica e fugindo de napoleão ela precisava de uma imprensa precisava de editoras precisava de uma escola cirúrgica na academia militar do rio de janeiro foi fundada também aí academia de medicina jardim botânico e museu nacional e jamais eles imaginariam que um dia seria destruído da forma como foi destruído há pouco tempo mas foi criado então portanto em 1818 completou 200 anos esse ano e enfim a luz que o incêndio gerou foi uma espécie de apagão da história brasileira em 1822 com a independência do brasil novas instituições foram criadas faculdades de direito em 1827 observatório astronômico que é o observatório nacional hoje em dia escola de minas de ouro preto que teve uma importância muito grande o nosso membro da academia José Murilo de Carvalho fez um belo livro sobre a escola de minas de ouro preto instituto agronômico de campina sobre o qual vou falar mais em detalhe daqui a pouco com a república brasileira novas instituições foram criadas instituto Butantan em 1901 instituto Oswaldo Cruz em 1900 que tinham até uma missão de produzir soro antiofítico vacinas mas que se dedicaram também a pesquisa básica em biomedicina em particular começaram a estudar a doença de Chagas em 1909 e o Carlos Chagas de fato muita gente achava que merecia um prêmio Nobel pelo estudo detalhado que fez de toda a sequência dessa doença de Chagas foi um trabalho extraordinário então daí começa a medicina brasileira a biologia brasileira as coleções brasileiras começam então nesse período os primórdios da agricultura vieram com a escola de agricultura Luiz de Queiroz fundada em 1901 o Instituto Agronômico de Campinas que eu já mencionei fundada em 1887 e a Universidade Federal de Viçosa antigamente escola de agricultura e pecuária de Viçosa depois tornou-se Universidade Federal de Viçosa que formou o primeiro doutor nessa área de agricultura e pecuária então é interessante ver como essa formação de pessoal qualificado se constituiu numa verdadeira política de Estado no Brasil de longo prazo consciente ou inconsciente atendia necessidades locais lá de São Paulo da agricultura paulista mas foi graças a isso que anos depois surgiu uma Embrapa então é importante ver como essa formação de pessoal qualificado pode ter consequências de longo prazo sucesso da agricultura brasileira não é um milagre ele começou aí começou aí as primeiras universidades brasileiras começaram no início do século XX o livro Guinness de Record diz que a primeira universidade brasileira foi a Federal do Amazonas criada em 1909 a Universidade do Paraná em 1912 a Universidade do Rio de Janeiro em 1920 e a Universidade de São Paulo em 1934 que foi de fato um marco a Universidade de São Paulo porque eles trouxeram pesquisadores de fora do país foi uma reação salutar a derrota paulista na revolução constitucionalista de 1932 uma boa maneira de reagir a uma derrota criando uma universidade comparem essas datas de fundação dessas universidades aqui no Brasil com a data de fundação da Universidade de Bolônia que foi em 1888 com a Universidade de São Marcos em Lima em 1551 com a Universidade de Córdoba na Argentina em 1613 e com a Universidade de Harvard em 1636 vocês veem aí a diferença entre a colonização espaiola e a colonização portuguesa e fez uma diferença grande entre os países de um lado e de outro da linha de Tordesilhas foi mais ou menos nessa época da criação das primeiras universidades que surge a Academia Brasileira de Ciências chamada então de Sociedade Brasileira de Ciências SBS e esses foram alguns dos criadores da SBS na época o Henrique Morisi foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências Oswaldo Cruz Roquete Pinto fundou uma rádio da Academia de Caráter Educativo e daí o nome de Rádio Roquete Pinto Juliano Moreira um psiquiatra que foi também presidente da Academia Brasileira de Ciências então esses foram os pioneiros os heróis tirando o nome da classificação da Ivone os seres que começaram esse processo na Academia de Ciências de novo comparem essa data de fundação com a data de fundação da Academia de Ciências da França 1666 o da National Academy of Sciences dos Estados Unidos 1863 viemos tarde nossa ciência começou tarde por causa do tipo de colonização que nós tivemos mas levando em consideração o que essa ciência alcançou é impressionante o que ela alcançou e muito pouco é a Academia Brasileira de Ciências esteve na origem da fundação de agências de fomento e entidades científicas dela saiu o CNPq o CNPq foi fundado pelo almirante Álvaro Alberto que era presidente da Academia Brasileira de Ciências e foi também o primeiro presidente do CNPq da Academia Brasileira de Ciências surgiu também através da ação de seus membros a CAPES a FINEP e a SBPC é filha da Academia Brasileira de Ciências foi criada por membros da Academia Brasileira de Ciências então o ABC realmente teve uma importância muito grande na institucionalização da ciência brasileira e particular do apoio à pesquisa no Brasil então qual foi o resultado dessa história que eu contei aqui em pouquíssimo tempo uma longa história contada num prazo muito pouco qual foi o resultado esse foi um dos resultados a Embrapa surgiu graças ao que foi feito lá no início do século XX com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz com o Instituto Agronômico de Campinas depois com a Universidade de Viçosa Ciência para os Alimentos e quando a gente fala do sucesso da Embrapa você vê que inclui coisas sofisticadas como por exemplo a genética aqui que tem um papel cada vez mais importante é bom lembrar das heroínas como por exemplo a Joana do Beraina que descobriu um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias graças ao método descoberto pela Joana e a campanha que ela fez porque já naquela época não bastava fazer a descoberta ela teve uma ação política para mostrar que o Brasil devia adotar esse método graças a isso a produtividade da soja foi multiplicada por quatro vezes aqui no Brasil no mínimo em algumas regiões chega a sete oito vezes graças a ela o Brasil não precisa importar adubo nitrogenado economizando por isso bilhões de dólares cada ano é impressionante a economia que isso está fazendo ao Brasil comparem isso com o que foi investido no laboratório da Joana que era aqui no estado do Rio de Janeiro próxima universidade federal rural do Rio de Janeiro com a qual ela também colaborava usando um termo matemática cadê o nosso matemático aqui que deu a palestra ali ali né então usando o termo matemático a razão entre o investimento na Joana no laboratório da Joana e o lucro para o Brasil a gente pode chamar de epsilon tão pequeno quanto a sequeira tão pequeno quanto a sequeira outra grande mulher da ciência em um caso bem mais recente também repercussão dos investimentos em ciência no Brasil é a Celina que foi considerada pelo Time em 2017 entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em Recife ela descobriu a relação entre o vírus da Zika e a microencefalia ficou famosa no mundo inteiro e esse relato aqui do Time é interessante ele diz nunca antes a picada de um mosquito foi associada a um defeito de nascença mas depois de uma série de encontros problemáticos com seus pacientes a doutora Celina Turck sabia que alguma coisa estava errada ela trabalhou noite e dia perdendo refeições e sono para descobrir o que estava acontecendo então o grande exemplo da ciência brasileira e tudo bem são heroínas mas dependem daquele investimento que foi feito na construção de laboratórios na construção de equipes na construção de um ambiente científico que leva décadas para ser destruído para ser construído leva décadas para ser construído e pouquíssimos anos para ser destruído outra repercussão importante está na área de petróleo alguns de vocês devem se lembrar que há pouquíssimos anos cinco anos seis anos as pessoas diziam essa história do pré-sal é uma aventura isso não vai dar certo é muito caro não tem sentido o pré-sal corresponde agora o petróleo do pré-sal a mais de 50% da produção de petróleo no Brasil isso não é sorte não é milagre é ciência e uma ciência desenvolvida em vários laboratórios ao longo do Brasil em colaboração com a Petrobras resultou nisso petróleo do pré-sal vocês tem aqui um tanque oceânico da COP que é o maior tanque oceânico do mundo 23 milhões de litros usado para fazer testes em protótipos de plataformas de petróleo com a devida redução de dimensão então não sei ainda ser o maior porque há poucos anos atrás veio uma delegação chinesa visitar a COP eles viram esse tanque ficaram admirados com esse tanque então possivelmente já é o segundo maior do mundo outra repercussão Embraer e os aviões da Embraer que estão presentes no mundo inteiro ocuparam o nicho do mercado foram possíveis graças à ciência e tecnologia brasileira mas esses são exemplos clássicos a gente costuma falar disso Embrapa Petróleo Embraer mas há muitos outros e aqui estão alguns exemplos às vezes eu faço essa brincadeira com pessoas que estão em instituições importantes lá em Brasília com o Ministério do Planejamento Ministério da Fazenda que façam teste com elas pergunta assim vocês sabem qual é a maior empresa de compressores do mundo compressores para ar-condicionado geladeira eles estão no Ministério do Planejamento Ministério da Fazenda devia saber né não sabem a maior empresa de compressores do mundo se chama Embraco empresa brasileira de compressores está lá em Santa Catarina foi construída graças ao departamento de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina foi comprada há cerca de 10 anos pela Whirlpool pegou seus laboratórios internacionais de compressores e transferiu para Santa Catarina para aproveitar os profissionais que existiam lá foi vendido agora para os japoneses não sei o que eles vão fazer disso esse é um problema sério no Brasil de desindustrialização espero que eles não tirem Embraco Embraco daqui mas há muitos outros exemplos a Zeg é uma empresa de equipamentos elétricos que tem protagonismo internacional Natura está concorrendo com a L'Oreal em vários países os ingredientes vêm da biodiversidade brasileira Zika já falei sobre isso enriquecimento de urânio no centro tecnológico da marinha tecnologia nacional tinha que ser nacional porque você não consegue comprar lá fora por questão de segurança você não consegue importar tinha que ser nacional foi desenvolvido aqui Laboratório Nacional de Luiz Ciclos agora com o anel Sirius o novo anel tem uma colaboração intensa com várias empresas brasileiras nas áreas de materiais saúde vacinas etc então são muitos exemplos de sucesso da ciência brasileira e claro a produção de doutores ao longo dos anos tem aumentado esse gráfico só está indo até 2013 mas estamos produzindo agora mais de 20 mil doutores por ano e o número de artigos por milhão de habitantes no Brasil que cresce vocês veem aqui o crescimento constante cresce além do crescimento mundial que são essas barras cinzas claras as barras azuis estão superando o crescimento das barras cinzas claras e a participação dos artigos brasileiros na produção científica nacional em termos percentuais também vem crescendo certo então estamos produzindo mais artigos isso aqui é o percentual de citações que também está subindo de artigos brasileiros então não apenas estamos produzindo mais como eles estão sendo mais lidos e mais mencionados mas temos vários desafios para o futuro quais são os desafios para o futuro da ciência brasileira então vou mencionar alguns deles esses desafios foram traçados por várias publicações da academia isso é importante porque os governos muitas vezes dizem não, mas não temos projetos tem a comunidade científica já mencionou já deu aí várias sugestões de política científica então esses livros que são disponíveis para baixar no portal da academia tem alguns aí fora na mesa então em 2004 teve um livro sobre reforma da educação superior foi muito influente foi origem da Universidade Federal do ABC o Bivilaco que fez o projeto o programa da Universidade Federal do ABC fez parte do grupo de trabalho que produziu esse livro e isso explica o lapso às vezes que eu faço quando eu vou falar de Universidade Federal do ABC eu tenho um lapso e falo Universidade Federal da ABC é claro que só as coisas boas devem ser atribuídas à ABC tudo de ruim que possa acontecer lá não é nossa responsabilidade então aqui eu ensino de ciência de certificação Amazônia também influente resultou em bolsas especiais dos estados amazônicos para pesquisadores que fossem lá trabalhar em problemas da Amazônia doenças negligenciadas e por aí vai recursos minerais enfim trabalho sobre um amplo espectro neste ano três trabalhos foram produzidos eu mencionei isso aqui na abertura desse evento um sobre repensando repensar a educação superior no Brasil que atualiza a publicação de 2004 um livro sobre desafios de educação técnico-científica no ensino médio de muitos autores com opiniões diversas sobre o assunto e esse grande projeto de ciência para o Brasil um livro de 200 páginas 180 cientistas trabalharam nisso com vários temas que vão de ecossistemas a cérebro passando por nanotecnologia atividades aeroespaciais enfim inovação um livro bastante interessante com o estado da arte em várias áreas da ciência e propostas de política pública e também esse documento que é uma proposta para candidatos a presidente do Brasil fazemos temos feito isso nas últimas eleições e que tem propostas para a ciência e também para a inovação para os candidatos a presidente ontem nós entregamos em mãos essas propostas para o Ciro Gomes que esteve aqui na academia para conversar com a comunidade científica e finalmente o livro azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação que foi realizada em 2010 eu fui coordenador dessa conferência envolveu milhares de pessoas vários setores da sociedade academia governo empresas confederação nacional das indústrias Fiesp índios movimentos sociais sindicatos trabalhadores falando sobre ciência e tecnologia e apresentando propostas de política pública elas estão nesse livro para minha surpresa foi possível com todos esses setores chegar a um consenso chegar a um consenso são propostas consensuais de todos esses setores da sociedade brasileira então está aí o governo que quiser segue isso aí essa política foi discutida assim longamente essa conferência ocupou todo o semestre primeiro semestre de 2010 com reuniões regionais reuniões temáticas e finalmente uma reunião de três dias em Brasília então quais são as propostas que aparecem vou mencionar pouquíssimas aqui para não me estender no tempo ciência para os grandes desafios nacionais uma grande proposta se refere não apenas a Amazônia que é mostrada aí que ocupa 59% do território nacional a Amazônia é legal mas os biomas em geral o Brasil tem 20% da biodiversidade mundial estima-se que nós conheçamos dessa biodiversidade nacional apenas 5% essa biodiversidade está na Amazônia no Cerrado semiárido Serra do Mar Pantanal Pampas está aí distribuída e no mar no mar costeiro nós realizamos um simpósio sobre caramba e agora e agora apertei o botão errado pronto nós realizamos um simpósio sobre biodiversidade em Manaus em junho de 2018 foi uma atividade conjunta das academias de ciências do Brasil e da França porque França você sabe que o Brasil é o país com o qual a França tem a maior fronteira através da Guiana francesa e lá estão cientistas franceses trabalhando na nossa biodiversidade sem as restrições burocráticas que os pesquisadores brasileiros têm porque aqui existe um famigerado decreto que é o decreto que regulamenta a lei de biodiversidade que está impedindo a pesquisa no Brasil sobre a biodiversidade brasileira nós tivemos aqui uma palestra sobre fungos e é interessante que cada vez mais cientistas brasileiros estão trabalhando com fungos porque com relação a fungos não há restrições então plantas medicinais eles estão deixando de lado porque é um inferno é um inferno trabalhar com fungos falei também do mar a gente chamou no livro azul de Amazônia Azul o pessoal da marinha ficou ultra contente com essa denominação que nós defendemos até ao fazer o livro azul também o mar costeiro é praticamente um outro Brasil é 4,5 milhões de quilômetros quadrados tem uma fantástica biodiversidade aqui e nós precisamos explorar isso mais aqui é um navio Vital de Oliveira que tem instrumentos muito interessantes para pesquisar essa biodiversidade para dar um exemplo para vocês do valor dessa biodiversidade eu estive lá em Manaus aí me deram uma dica lá olha procura aí o que é a bergenina eu fui me informar então é o seguinte em Manaus lá na Amazônia tem uma planta chamada endopleura uchi uchi significa amarelo na língua dos índios é o fruto da planta do caule extrai-se uma substância chamada bergenina a fórmula química dela está aqui cadê o nosso químico aí aí pronto está vendo você vai entender isso melhor que os outros você também então essa é a fórmula química da bergenina a bergenina tem um poder anti-inflamatório muito grande e também é antioxidante ela está sendo vendida no Brasil pelo laboratório Merck purificada a mais de 95% por mil reais o miligrama aí eu fui na internet porque estava aquela questão daquela região da Amazônia você lembra que queriam usar para mineração isso é porque a filha de um político importante era membro da mineradora que queria é interessante essas coisas bom Romero Jucar mas enfim eu fui ver o preço do ouro o ouro custa 125 reais o grama a relação por peso entre a bergenina e o ouro é 10 mil é 10 mil isso é pouco tem outras que estão sendo vendidas a 20 mil reais o miligrama isso vem da Amazônia e claro a molécula não é grande então dá para sintetizar está certo então o laboratório Merck pega isso lá sintetiza bota mais um radical para fazer a patente está certo vocês entendem isso melhor que eu e assim a patente é deles certo então uma biotecnologia baseada na biodiversidade é certamente uma vocação do Brasil nós temos que fazer isso nós temos que ter laboratórios farmacêuticos que façam esses remédios novos em vez de ficar fazendo genérico genérico não é inovação é cópia está certo então nós precisamos fazer inovação inovação disruptiva remédios que atendam a população brasileira e a humanidade e que permitam democratizar o custo dos medicamentos aqui no Brasil alguns deles são caríssimos e a população brasileira não tem acesso só os ricos está certo então essa é uma questão fundamental para a ciência brasileira certo e não é só para a ciência evidentemente porque tem a ver com ciência e tem a ver com indústria e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco entre os grandes desafios nacionais atividades espaciais satélite brasileiro é importantíssimo não é só segurança nacional é para a prospecção do território satélites são instrumentos importantíssimos hoje em dia para a ciência e para a segurança nacional também no Sincleton isso está indo vai ser inaugurado esse ano o Sirius está certo e isso é uma grande conquista estava lá no livro azul da conferência nacional foi uma batalha da comunidade científica está aí vai ser feito certo outra outra recomendação é o reator multipropósito esse reator produz radiofármacos e é interessante porque esses radiofármacos tem vida útil muito curta eles decaem rapidamente o que significa que se você for importar radiofármacos você tem que importar uma quantidade muito maior do que necessita porque eles vão decair até chegar no hospital você vai ter só uma pequena fração ainda radioativa então é importante produzir isso no Brasil em quantidade grande para os hospitais brasileiros então radiofármacos arrastou-se muito tempo sem ser construído esse ano há pouco tempo atrás dois meses eu estive numa cerimônia lá em São Paulo no centro tecnológico da marinha onde eles enriquecem urânio que foi o lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito estava lá o presidente da república ministros etc fiquei contente poxa finalmente aí eu olhei o orçamento para 2019 que foi agora para o congresso está lá reator multipropósito a verba para o reator multipropósito em 2019 não dá nem para pagar a pedra fundamental não dá para pagar a pedra fundamental está certo então aquilo foi uma bela encenação lançou-se a pedra fundamental e fica por isso mesmo fica por isso mesmo terá um herói terá um herói essa e esperamos então isso são desafios para o futuro mas há outros desafios e são desafios que surgem numa prospecção em relação ao que está acontecendo em outros países a gente tem que olhar para o mundo e isso é muito importante a comunidade científica pode ajudar muito nisso porque a gente tem essa informação então esses são veículos elétricos o que significa que nós temos que tomar cuidado em ficar só pensando em gasolina e etanol para veículos certo claro que tem para aviação o petróleo ainda é muito importante e será ainda mas veículos elétricos estão tomando conta do mundo as pessoas dizem não mas aqui no Brasil vai ser diferente nós temos petróleo não precisamos de veículo elétrico as companhias que fazem veículos aqui no Brasil são as mesmas que estão fazendo lá fora e vão trazer isso para cá porque não interessa para elas diferenciar a produção então nós vamos ter já está a ter a China está vendendo carros elétricos aqui no Brasil então temos que estar preparados para isso devíamos estar vendendo nossos carros lá fora devíamos estar vendendo nossos carros lá fora mas ainda caminhões sem motorista estão sendo testados agora nos Estados Unidos são 3,5 milhões de motoristas de caminhão nos Estados Unidos isso gera preocupação com relação ao futuro dos empregos e aí entra a ciência social fortemente em combinação com outras ciências como como pensar a organização da sociedade num mundo digitalizado num mundo digital como pensar a organização social numa economia 4.0 com indústrias 4.0 com internet das coisas com inteligência artificial isso afeta a organização social e isso tem que ser pensado em conjunto com cientistas sociais isso aí mostra gado aqui no Brasil responsável por desmatamento por exemplo da Amazônia muito bem a carne brasileira é comprada pela China por exemplo isso é uma traz riqueza para o país porém em vários países está sendo desenvolvida a carne artificial isso aqui é uma empresa do Vale do Silício aqui diz anunciando uma uma como é que é milestone um evento não sei hein é um marco um marco histórico em trazer carne real sem um animal para a mesa então não precisa matar o boi você pega células do boi e reproduz essas células a célula da galinha reproduz pode até escolher carne clara ou escura eles tem isso lá e porco também está certo veja o comentário da imprensa Wall Street Journal Fortune Magazine The hottest tech in Silicon Valley made this meatball isso é lá no Vale do Silício recentemente a China comprou por 300 milhões de dólares a tecnologia de Israel de fazer essa carne a carne sintética reproduzida a partir da célula do animal Israel tem três empresas de carne celular por razões óbvias eles não tem extensão territorial para fazer pecuária e a China por que a China está comprando isso por três razões e por favor reprimam o calafrio em relação a essas três razões que eu vou anunciar primeiro reduzir a poluição eles tem um sério problema de poluição e o gado produz muita poluição segundo tornar-se mais independente em relação a carne não precisar comprar carne de outros países terceiro ficar mais independente em relação a soja porque soja alimenta para os animais para os porcos então ela não precisa mais comprar soja de outros países vai reduzir a compra vocês podem imaginar que países serão afetados por isso então dizer que o país pode viver eternamente na base de commodities ainda que ciência seja importante por exemplo na segurança alimentar dizer que isso vai continuar a deterno é besteira é besteira nós temos que ver o que está acontecendo lá fora e temos que progredir eu acho que a balança comercial do Brasil está muito afetada pelas commodities são muito predominantes e ainda que haja muita inovação na agricultura não se compara com o valor agregado que tem um telefone celular que tem uma carne sintética o número de calorias do boi no pasto o boi no pasto consome 21 calorias para cada quilo de carne esse processo consome 6, 7 calorias por quilo de carne é energeticamente mais econômico tem um investimento inicial alto mas depois fica mais barato com relação a soja aliás eu fui lá na internet e explorei a internet e encontrei alguns artigos como esse esse artigo faz um estudo das terras da África do Sul propícias para a produção de soja e aqui mostra a área de soja a evolução da área de soja na África do Sul aqui no aqui eu não sei o que é azul esqueci e no resto do mundo claro que o ponto aqui de ter um ponto aqui de 2000 é considerado ponto 1 portanto isso é relativo você vê que a área plantada de soja na África do Sul cresce apreciavelmente em relação ao resto do mundo a soja africana certamente fica mais barata para a China que a soja brasileira até por uma questão de frete sem contar que a China está comprando terras na África certo então isso vai acontecer no ano que vem não daqui a 10 anos talvez não mas se a gente olhar para o futuro a gente tem que pensar essas coisas e outros países estão pensando a China está pensando a Coreia do Sul está pensando os Estados Unidos não a presidência mas a sociedade norte-americana as empresas norte-americanas estão pensando nisso temos problemas a enfrentar o número de pesquisadores por milhão de habitantes aqui não é o tempo que falta é isso é isso o tempo falta tudo bem é isso tá bom o número de pesquisadores por milhão de habitantes no Brasil é da hora de 700 cadê o Brasil aqui está aqui comparem isso com a Argentina você vê que a Argentina é cerca de 50 tem 50% a mais de pesquisadores por milhão de habitantes que o Brasil ontem eu comentei eu disse isso na presidência do Ciro Gomes e comentei com ele se fosse futebol ia dar briga mas isso aqui é número de pesquisadores por milhão de habitantes em outros países Coreia do Sul olha só o valor mais de 5 mil pesquisadores por milhão de habitantes Canadá Alemanha China menos de mil acontece que China tem um bilhão e meio de habitantes então esse menos que mil pesquisadores por milhão de habitantes significa muito mais pesquisadores que no Brasil está certo muito mais que no Brasil por que isso isso é fruto da política científica não isso é fruto da política educacional está certo nós estamos comparando aí o número de pesquisadores com o total da população do Brasil 200 milhões de habitantes acontece que desses 200 milhões são poucos os que participam do mercado brasileiro que tem acesso a educação de qualidade que participam no mercado mas lá embaixo mas lá embaixo a política educacional do Brasil é tal que nós estamos desperdiçando milhões de cérebros nas comunidades dos morros das periferias e dos pântanos das grandes cidades está certo então essa é a razão desse número essa é a razão desse número estamos desperdiçando cérebros no Brasil então esse é um problema que temos esse é um problema que temos não estamos aproveitando a nossa população por assim dizer por outro lado mais da metade da população brasileira não concluiu o ensino médio e uma proporção pequena concluiu o ensino superior esse gráfico compara o Brasil com outros países e o gráfico significa o seguinte essa isso é a proporção da população entre 25 e 64 anos com nível de educação inferior a ensino médio e com ensino superior então azul significa população com nível de educação inferior a ensino médio vermelho significa fração da população com ensino superior completo Brasil está aqui está certo percentual da população com nível inferior a ensino médio mais de 50% com nível superior 15% está certo por aí comparem isso com outros países lá Rússia Canadá Coreia do Sul azul está lá em cima vermelho está lá em cima azul está aqui embaixo isso é um problema isso é um problema para a ciência brasileira está certo então a raiz disso está na educação básica está certo na educação básica a qualidade da educação básica em outros países pega países de norte que isso é mais que fato Coreia do Sul também China também agora a educação básica é considerada como um meio para eliminar diferenças entre as crianças que vem do berço em que nasceram aqui no Brasil pelo contrário reforça a educação básica reforça essa diferença por outro lado se nós olharmos para o ensino superior vocês tem aqui em verde o número de matrículas em instituições privadas de ensino superior em azul o número de matrículas em instituições públicas de ensino superior federais e estaduais o número de matrículas em instituições privadas é cerca de 75% do total de matrículas essas instituições privadas tem algumas como PUC e Mackenzie que são de alta qualidade e não tem objetivo de lucro a grande maioria tem objetivo de lucro e tem baixa qualidade em particular se você olhar a titulação dos professores o número de doutores é mínimo mestres agora tem uns poucos por uma razão muito simples doutores custam mais caro se você olhar como é que essas instituições privadas formam estudantes é mais ou menos claro aí não é a ciência humana e ciência social como a sua Ivone mas a grande maioria dos formados nessas instituições estão na área de ciência humana e sociais inclusive incluindo direitos por quê? porque é mais barato formar não precisa de laboratório para eles está certo? então esses são os advogados que fazem com que o Brasil seja um dos países com o maior número de advogados do mundo até há pouco tempo o número de advogados no Brasil era maior que o número de advogados nos Estados Unidos na Europa e na Coreia do Sul juntos está certo? então esse é um problema para o país também esse gráfico é interessante até em virtude do que aconteceu no Museu Nacional e tendo em vista editoriais que estão saindo em alguns jornais ele mostra o orçamento de investimento para as universidades federais de todas as fontes corrigido para a inflação desde aqui de 2012 está certo? olha o declínio disso o que acontece nas universidades federais é que a folha de pagamentos de salários e de inativos não é controlada pela universidade é controlada pelo tesouro os inativos consomem 57% mais ou menos mais de 50% do orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro são os aposentados eu não gosto de inativo não inativo é um nome péssimo é aposentados está certo? então esse é o problema está certo? o recurso para investimento vem caindo e isso implica em desgaste dos prédios incêndios etc falta de conservação algumas sugestões recentes que estão até dentro da campanha eleitoral de aumentar o investimento privado nessas instituições federais alguns falam até de privatizar mas enfim esse gráfico mostra a situação nos Estados Unidos representa uma média sobre todas as universidades quer dizer um total sobre todas as universidades e mostra a pesquisa e desenvolvimento nas universidades os recursos aplicados por fontes em azul são recursos federais vermelho são recursos estaduais e locais cinza recursos das universidades que muitas vezes vem de recursos federais através de grants etc dado para a universidade isso aqui é indústria isso aqui são outros doações etc certo? então veja o papel da indústria no financiamento de pesquisa e desenvolvimento em universidades americanas nos Estados Unidos está certo? então isso de dizer que recursos da indústria é que devem ser usados para resolver a crise orçamentária das universidades públicas é balela é balela nos Estados Unidos isso não ocorre o financiamento público é muito importante de fato as grandes empresas nos Estados Unidos colocam pressão no congresso norte-americano para financiar a pesquisa nas universidades básica e aplicada sabe por quê? porque para as grandes empresas essa é a pesquisa de maior risco eles preferem ficar com o desenvolvimento do produto pegando os resultados das universidades cada vez mais por outro lado aqui no Brasil se você olhar o número de pesquisadores em tempo integral equivalente isso é o que se chama full time equivalente lá em cima no Brasil por setor entre 2001 e 2011 vocês vão ver um gráfico curioso no Brasil em 2001 40% dos pesquisadores estavam em empresa empresas 6% no governo e o restante no ensino superior em 2011 diminuiu o percentual de pesquisadores em empresas aumentou o percentual de pesquisadores em no ensino superior certo? diminuiu se você olhar o que aconteceu em outros países China China aumentou aqui é 2011 embaixo 2001 em cima Coreia do Sul aumentou olha aqui está já em 77% em empresas apenas 14% em ensino superior Estados Unidos aumentou também Argentina mesmo tipo de situação do Brasil aliás políticas econômicas que às vezes são comparáveis está aí diminuiu Argentina África do Sul está aumentando também mais lentamente Espanha aumentou México aumentou então o Brasil junto com a Argentina está diminuindo o número de pesquisadores e empresas que ficam então no ensino superior e por isso mesmo se você olhar a relação entre investimento e pesquisa e desenvolvimento pelas empresas e pelo governo no Brasil a maior parte vem do governo a menor parte de empresas isso aqui é em 2012 totalizando aqui 1,2% no ano de 2012 é a soma desses dois aqui na Rússia a situação não é muito diferente agora se a gente olhar surpreendentemente a China cadê a China aqui 1,55% vem de empresas 0,43% vem do governo a soma dos dois dá 2% isso em 2012 já passaram de 12% agora então estamos com um problema em relação a pesquisa nas empresas isso se reflete na balança comercial do Brasil essa linha azul clara aqui ou cinza representa o total da balança comercial do Brasil essa curva aqui representa a contribuição de produtos não industrializados para essa balança comercial essas outras duas curvas representam a contribuição de produtos industrializados e produtos de alta e média industrialização vocês veem que a partir na verdade de 2005 por aí 2006 você tem esse declínio de produtos industrializados e de alta e média industrialização então você vê o seguinte muda o governo mudam as composições políticas mas esse processo de desindustrialização continua ele continua o Brasil está perdendo a indústria está perdendo a indústria então então esses são alguns dos probleminhas que nós temos e agora por que que não está passando eu hein agora passou enquanto isso acontece deixa eu ver só não por isso mesmo o Brasil no período de 2011 até 2017 baixou 22 casas no índice global de inovação foi de 47º lugar para 69º e por outro lado se você olhar os recursos para ciência tecnologia e inovação no ministério de ciência e tecnologia e atualmente comunicações também vocês veem que isso está corrigido pela inflação até 2016 você vê em azul aqui o orçamento em verde o limite de empenho limite de empenho a invenção dos economistas eles são muito criativos pelo menos em termos assim de palavras esses recursos do orçamento eram contingenciados o congresso aprovava o orçamento e o ministério do planejamento fazenda contingenciava separava para pagar dívida pública aí o supremo tribunal federal proibiu o contingenciamento a comunidade científica que entrou lá proibiram aí mudar a palavra para reserva de contingência contingenciamento é proibido mas reserva de contingência pode então em verde vocês tem aqui a reserva de contingência notem que em 2010 a reserva de contingência ficou muito próxima do orçamento o contingenciamento foi pequeno se você pegar esse 8,62 aqui vamos pegar o 9,14 do orçamento e comparar corrigir aqui está corrigido até 2016 aí eu fiz um cálculo corrigir até 2018 agora dá 9,5 bilhões de reais o orçamento de 2018 inicial era 4,6 mas rapidamente foram cortados 10% e virou 4,1 bilhões de reais 4 bilhões de reais desses 4,1 bilhões de reais 700 milhões vamos para a área de comunicação que não estava presente no ministério em 2010 subtraia 700 milhões de 4,1 dá 3,4 bilhões bilhões de reais esse orçamento desse ano para ciência e tecnologia o chamado custeio capital não é salários não só dinheiro para pesquisa que compra insumos para laboratório laser etc 3,4 bilhões 3,4 bilhões é mais ou menos o que? é cerca de um pouco mais que um terço do que tínhamos em 2010 então isso explica a crise que nós estamos atravessando a crise de faltar insumos faltar jovens querendo sair do país etc crise que nós esperamos dure pouco tempo já passamos por outras crises superamos as crises passadas então eu tenho esperança e quase certeza quase certeza que nós vamos superar essa crise também porque pela riqueza que nós temos não é só riqueza natural não pelo grande número de laboratórios que nós temos pelo país pelo grande número de grupos extremamente competentes que nós temos no país nós estamos preparados para atravessar esse vale esse deserto por outro lado internacionalmente se sabe que cada dólar aplicado em pesquisa se é um documento da União Europeia retorna entre três e oito vezes o valor do investimento então isso é verdade também no Brasil então as autoridades monetárias dizem para a gente bom nós estamos em crise o mundo está em crise todos têm que se sacrificar por isso mesmo em 2016 cortaram 44% linearmente do orçamento de todos os ministérios e na época eu mencionei que olha isso é uma confissão de incompetência de estabelecer prioridades para o país se você corta linearmente o que diziam outros governos em 2012 plena crise global o primeiro ministro da China num discurso diante do congresso do povo é o state of the nation que ele faz anualmente ele explicou que devido a crise a taxa de crescimento da China ia diminuir e no mesmo discurso ele mencionou que o investimento em pesquisa básica ia aumentar em 26% em relação ao ano anterior é quase um teorema matemático quase assim dado que uma demonstração dado que estamos em crise dado que vamos investir em ciência e inovação tecnológica claro para sair da crise então a mesma coisa foi feita na Índia o primeiro ministro promete também mais recursos para a ciência na Rússia também o Putin promete um science booster isso não é um avanço na ciência em todos esses países nos Estados Unidos nesse ano o Trump enviou para o Congresso norte-americano um orçamento com cortes severos na ciência e o Congresso então numa ação bipartidária republicanos e democráticos não só anulou o corte orçamentário na ciência do Trump como aumentou em 20 bilhões de dólares o orçamento para ciência e tecnologia e aqui vocês veem em verde o aumento percentual do orçamento aprovado pelo Congresso em relação a 2017 por exemplo o National Institute of Health para National Science Fundation para a NASA para o Departamento de Energia aumentaram em relação ao ano anterior geológico e etc e o aumento percentual aprovado pelo Congresso em relação a proposta da Casa Branca que claro ainda é maior porque a Casa Branca cortou então quando eles fazem isso é porque é porque acordaram bem naquele dia os congressistas não é porque atrás deles tem uma apreensão muito forte não é só da sociedade geral norte-americana é do PIB norte-americano que pressiona o Congresso a não fazer cortes em ciência e tecnologia porque senão as grandes empresas dos Estados Unidos afundam na competição internacional bom eu só queria terminar isso passei já acabou meu tempo tá certo só para terminar eu quero dizer o seguinte até agora eu falei só dessas fantásticas aplicações da ciência brasileira mas eu não quero transmitir a vocês a impressão de que eu acho que ciência é boa só porque tem essas aplicações tá certo e um exemplo disso foi dado pelo Faraday grande físico e químico que demonstrou um fenômeno na corte inglesa que você movendo um fio de cobre num campo magnético produz isso uma corrente elétrica é a base dos geradores atuais quando ele demonstrou esse fenômeno o ministro das finanças da Inglaterra perdão de novo apertei o botão errado porque não é o meu controle então o ministro das finanças da Inglaterra perguntou pra que servia aquilo são sempre eles ministros das finanças ministros da fazenda sempre eles e a resposta do Faraday foi um dia sir o senhor vai taxá-la bom na minha própria área que é física quântica no começo do século XX tivemos esses jovens aqui homens e mulheres curiosos em relação à natureza que desenvolveram um novo olhar sobre o universo a física quântica e o que os movia era a curiosidade e a paixão pelo conhecimento não tinham a menor ideia de possíveis aplicações do que estavam fazendo escreviam cartas naquele tempo não tinha internet eram cartas que eles dirigiam uns aos outros falando das maravilhas que estavam descobrindo e era só isso não tinha nenhuma noção de aplicação 100 anos depois do trabalho do Max Planck de 1900 que foi o início dessa grande revolução do conhecimento 100 anos depois foi publicado um artigo opa não tenho aqui o artigo que pena não botei mas vou dizer isso para vocês no Scientific American do John Wheeler e do Max Tegmark em que eles mostram que no ano 2000 um terço do produto interno bruto norte-americano estava baseado em dispositivos inventados graças à física quântica entre eles o laser aparelhos de ressonância magnética que permitem ver o cérebro em funcionamento leitores de código de barra em supermercados relógios atômicos com precisão de um segundo em 10 milhões de anos que são a base do GPS e orientam os satélites em torno da Terra tudo isso partindo da obra de jovens pesquisadores que não tinham a menor ideia de possíveis aplicações então eu quero encerrar então essa palestra vou passar por isso aqui porque não estou além do meu tempo para dizer o seguinte que por uma sutil peculiaridade da evolução da espécie humana estamos aqui no terreno já da biologia evolutiva e da sociologia evolutiva se quiser da antropologia humana social devido a uma sutil peculiaridade da evolução da espécie humana de novo apertei o botão errado a paixão pelo conhecimento serve a humanidade evoluciona o cotidiano das pessoas afeta a nossa organização social nossos modos e costumes obrigado pela atenção Luiz parabéns eu abro para perguntas mas eu posso fazer uma você deu muito mais exemplos das ciências ditas práticas e quando eu falei de heróis eu esqueci de dizer atrás de heróis existem grupos muitos aqui falaram dos seus grupos de pesquisa então eu acho que existem as descobertas e existem portanto os heróis aqueles que nem comem nem dormem passam e existem aqueles também que são missionários de alguma forma nós todos somos um pouco missionários da ciência hoje você falou como missionário nós temos essa missão e há missionários e descobridores nas ciências ditas humanas que fizeram uma modificação radical na vida brasileira eu vou citar só um para acrescentar a você que não foi o descobridor propriamente do fenômeno nos anos 40 um grande estatístico chamado Teixeira de Freitas fundador do IBGE descobre que o problema da educação brasileira não estava na evasão escolar estava na repetência na forma mas ele não tinha não tinha como provar isso e ele foi uma pessoa que sofreu muito porque ele sabia que aquilo estava acontecendo e toda a geração de Anísio Teixeira de todos esses grandes educadores investiram nessa ideia de que os brasileiros não ficavam na escola porque tinham que sair para trabalhar porque tinham fome e ele dizia o contrário eles ficam na escola 40 anos depois por acaso meu irmão Sérgio Costa Ribeiro descobriu através de Cláudio Moracáxia olha como coincidências um artigo do Teixeira de Freitas na biblioteca do Congresso americano que tentava fazer conta dessa evasão e repetência e aí Sérgio Costa Ribeiro e seu grupo que não era uma só pessoa Cláudio outros escritores colocaram aquilo num computador e descobriram que a evasão era muito pequena em torno de 2% enquanto a repetência no primeiro ano do colégio no primeiro ano naquela época do ensino fundamental era de 59% ou seja o Brasil passou 10 anos ou mais da descoberta ou da redescoberta da repetência para implementar políticas que visassem diminuir a repetência tudo que a gente fala que a educação hoje é ruim ela é ruim mas ela seria muito pior se não tivesse havido primeiro o Teixeira de Freitas e depois um herói um missionário para divulgar isso então as ciências sociais e ele foi o que você acha para serbeiro foi o físico que abandonou a física em nome da educação no Brasil então eu quero só acrescentar isso obrigado pela sua complementação e devo dizer que Sérgio Costa foi professor meu e brilhante professor de física ele também fez uma descoberta na física e é fundamental para porque muita coisa é feita no Brasil para os chips de computador era uma coisa mínima adiante mas tem muita gente Roberto da Mata que é membro dessa academia é um dos maiores antropólogos do mundo ele ele revolucionou a antropologia e eu sou fruto desse dessa revolução que eu sou aluna dele fui e sou ainda mas eu abro para as perguntas desculpa muito bem o nosso cenário o número de profissionais com curso superior em relação aos outros países e hoje dá um medo do tamanho que a gente viu nós temos poucos e estamos exportando os que temos então hoje você citou um outro problema aí também que contribui que nos limita são leis que são portarias criadas aí por um propósito de proteção e que dificultam o dia a dia nosso como pesquisador não sei que a academia tem feito alguma coisa mas diante do que a gente está vendo aqui diante do que a academia está ouvindo aí dos presidenciáveis alguma posição com relação a tudo isso a esse nosso cenário a esses investimentos tem pelo menos algum desejo real de que isso melhore tem os candidatos é difícil dizer porque tem o discurso e tem a prática tem o discurso e a prática então se você olhar os programas dos candidatos eu tenho feito isso aí você vê que eles tem alguns mais outros menos mas detalham questões de ciência e tecnologia e o número menor fala dessas coisas tem uns que nem tocam isso alguns candidatos nem tocam em ciência e tecnologia não ignoram realmente ignoram completamente outros não outros tem seus programas pelo menos ciência e tecnologia mas não falam sobre isso e tem alguns que tem no programa e falam também o fato de falar não significa que vão fazer mas certamente nós estamos aproveitando esse momento para conversar com candidatos não só a presidente mas também a governador o congresso nacional nesse sentido e nós temos aliados no congresso nacional de vários partidos que tem nos ajudado nesses últimos dois anos três anos eles tem nos ajudado através de audiências públicas nós vamos lá falamos isso é transmitido para todo o Brasil e tem nos ajudado também propondo projetos de lei então tem projetos de lei lá no congresso ainda não aprovados que favorecem a ciência brasileira sem dúvida e que são apresentados por um conjunto de parlamentares de vários partidos então tem uma frente parlamentar por exemplo no congresso em defesa da ciência e tecnologia agora são poucos nomes você conta nos dedos não se espantam com aquele traço com aquela curva com aquela curva com aquela curva com aquela curva tem alguns exemplos aí muito bons um exemplo é recente nós conseguimos que o congresso nacional aprovasse uma emenda a lei de diretrizes orçamentárias quando a gente consegue muitas vezes conseguem aliança com setores do executivo está certo conseguimos que houvesse uma emenda a lei de diretrizes orçamentárias proibindo redução de orçamento para saúde e educação houve claro uma pressão forte também do ministro de educação atual sobre o congresso para aprovar essa emenda aí foi aprovada mas o ministro do planejamento começou a pressionar o presidente Temer para vetar essa emenda bom aí nós tivemos uma nesse meio tempo uma reunião do conselho nacional de ciência e tecnologia estavam lá ABCS BPC várias entidades e aí nós falamos explicitamente ao Temer falamos dizendo o seguinte olha é muito importante não vetar essa emenda ela é fundamental para o país certamente a grande maioria dos brasileiros está contra reduzir o orçamento para educação e saúde foi falado isso lá e o Temer não vetou a pressão foi muito grande ele começou vetando e depois voltou atrás então o orçamento do MEC da saúde não será reduzido de fato ele será corrigido pela inflação isso é o que ficou graças a essa emenda vitória nossa então temos tido algumas vitórias em 2016 aquele corte de 44% arrasou a ciência arrasou porque já pegou a gente num nível muito baixo em dezembro nós conseguimos que saísse no Estadão repórter Hérton Escobar duas páginas edição de domingo do Estadão duas páginas título assim ciência brasileira na UTI várias entrevistas mostrando vários laboratórios brasileiros em crise várias agências em crise no domingo segunda-feira o Temer reuniu ministro da Fazenda ministro do Planejamento ministro de Ciência e Tecnologia botaram mais um bilhão e meio no orçamento de Ciência e Tecnologia então algumas vitórias a gente consegue mas é difícil é duro tem que penar tem que dar esperança também de que vale a pena consegue sim isso depende muito da mobilização da comunidade científica muito importante muito importante a gente consegue até espaço no Congresso no plenário do Congresso o número de presentes eu gostaria que fosse muito maior do que é os políticos se impressionam com isso então é importante ficar atento para isso isso influencia Luiz acho que temos que dar continuidade muito obrigado foi uma excelente palestra e nós aprendemos muito agora vamos dar continuidade com a saudação aos novos membros afiliados de Poyan Siracoff pesquisador da FUC do Rio de Janeiro a minha intervenção é curtíssima de fato eu acho que não me sou de só só se podem dizer coisas extremamente positivas e as pessoas ficam rapidamente cansadas de coisas extremamente positivas bem primeiro eu gostaria de dar essa oportunidade de dizer como estou um rado e feliz de poder agradecer a Academia Brasileira de Ciências para todo o trabalho e esforço e dedicação que vem fazendo em nome da ciência brasileira para o que vale a pena destacar muitas coisas eu diria que neste momento a interface que está sendo feita e ampliada entre a ciência e os poderes políticos e o mundo empresarial é absolutamente fundamental para todos e acho que não me arrisco muito em falar em nome de todo o mundo agradecendo este trabalho que é absolutamente fundamental eu próprio vindo de fora posso afirmar sem a menor dúvida e a menor com toda certeza que o país pode se orgulhar de ter uma entidade tão dedicada e tão ativa isso é certo então mais uma vez bom quanto a uma das missões da Academia Brasileira das Ciências como ela se define é identificar e procurar identificar jovens com comprovado talento com o objetivo de estimular-los a se desenvolver ainda mais a alcançar o máximo das suas capacidades estes somos nós esperamos ser ou aspiramos a ser os membros afiliados bem então como membro antigo eu posso eu sou testemunha dos esforços que estão sendo feitos para dar-nos oportunidades então com isso eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos membros afiliados e convidá-los em fazer o máximo esforço para aproveitar as oportunidades então todos os meus parabéns e muito bem-vindos obrigado e agora dando continuidade as palavras de reconhecimento de Tiago Benato bom vou ser muito breve aqui porque estão todos cansados difícil falar em nome dos outros afiliados que eu acabei de conhecer hoje então espero não decepcioná-los primeiramente a honraria acho que é inominável não precisa nem descrever é uma grande honra para todos nós fazer parte da Academia Brasileira de Ciências espero que todos nós no futuro consigamos ser membros titulares em algum momento mas para além da honraria como disse o professor David Ovid a gente vive um momento muito difícil atualmente já mostrou inúmeros gráficos então eu acho que é 10% honra e 90% é uma missão que nós temos ao assumir essa posição nós somos espécie de embaixadores nas nossas universidades para tentar lutar mesmo que no nosso microambiente para melhorar alguma coisa na situação da pesquisa no nosso país eu queria então fazer menção apenas a dois momentos duas situações tristes atuais uma questão do museu nacional eu estava na noite do incêndio eu estava viajando de ônibus então o sinal ficava oscilando e cada vez que passava em alguma cidade tinha alguma mensagem que o museu estava pegando fogo então eu sou um não era frequentador assílio do museu por morar em campos mas sou um amante de história natural então foi uma noite dramática para mim até porque no outro dia era o dia do biólogo então foi uma conjunção catastrófica de coisas perder o museu nacional com acervo daquele no dia do biólogo praticamente então e a outra situação é a situação da FAPERJ que está agonizando aí nos últimos três anos dois, três anos juntamente com as universidades estaduais eu faço parte de uma no passado tivemos salário atrasado quatro meses então foi bem dramático esse ano não temos atraso de salário mas o abandono continua em grande parte melhorou um pouco mas não muito como disse o nosso magnífico reitor hoje de manhã então são muitas frentes que nós temos que lutar e nós somos poucos então a gente tem que ser eficiente nesse momento então é um momento que a gente tem que ter muita serenidade que é um momento de alegria mas ao mesmo tempo é um momento de luta para fins práticos eu não sei exatamente muito como proceder nesse momento mas o fato é que a gente tem que continuar lutando nas pesquisas para manter a situação equilibrada até que essa crise passe como disse o professor David Dott várias outras já passaram então a gente espera que essa passe também e manter essa estrutura de pesquisa viva é essencial para isso então em nome dos meus colegas eu agradeço muito esse evento pela ABC pela dedicação em organizar esse evento num momento de crise como esse então nós nos sentimos muito felizes de estar sendo agraciados aqui hoje obrigado bom eu não sei se sou eu que fecho a você eu sou eu sou a Lúcia agora eu estou nesse papel de Lúcia e quero agradecer muitíssimo a oportunidade de participar dessa cerimônia tão cativante e passo aqui os diplomas isso perfeito perfeito vou chamar então tá bom então esse é o momento da 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 de entregar os diplomas grande momento né de que vocês se tornam de fato membros afiliados não é isso da da academia com diploma e tudo e dizer o seguinte fazer a boa ciência que vocês estão fazendo né é a melhor coisa que se pode fazer pelo Brasil no momento entendeu manter os laboratórios fazer boa ciência isso isso é que dá otimismo em relação ao futuro isso é que nos faz acreditar que isso vai mudar né são vocês né é a boa ciência que vocês fazem então fazer boa ciência no Brasil especialmente neste momento é um ato de resistência heróico né um ato de resistência heróico então continuem fazendo a boa ciência né isso vai ser muito bom para o país então vamos chamar assim as pessoas vamos lá o Robert Robert Boris vamos lá para o país para o país Obrigado. 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 Parabéns. Miguel Elias Campista. Obrigado. Eu vou decorar legenda e eu vou explicar que o movimento é esse. Obrigado. 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 Obrigado.